Olá, bom dia a todos, das boas-vindas a esses que vão nos acompanhar hoje na 29ª reunião da rede GIRC, mais uma reunião, a penúltima do ano de 2020, hoje com o tema Gasto Público, o viés do corruptocentrismo e a busca da eficiência. Bom, a dinâmica é a de sempre, que a maioria já sabe, que nos acompanha aqui mensalmente, cada palestrante vai fazer a sua apresentação inicialmente, mais ou menos 20 minutos, os senhores podem, no P&R, esses dois balõezinhos que tem a interrogaçãozinha dentro, colocar ali as perguntas e ao final a gente tenta aí contemplar todas as perguntas. Hoje aqui com a gente, além do Bessa, já nosso conhecido mediador, temos também o Gustavo Queiroz, secretário federal adjunto da Controladoria Geral da União, a Virginia de Ângeles, Auditora Federal de Controle Externo do TCU, e o Leonardo Costa, servidor federal do ciclo de gestão. Esses três palestrantes nos brindarão hoje aí com suas contribuições, com seus pontos de vista acerca do nosso tema maior, que é aí o gasto público e a eficiência dele. Então, para começar os painéis de hoje, eu convido agora o Leonardo Costa. Leonardo, por favor, ativa o seu microfone, está contigo a palavra. Obrigada. Obrigado, Carolina. Obrigado, Bessa, pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu vou começar com um sumário explicando a origem desse trabalho e dessa apresentação aqui. Ela se baseia basicamente no livro que eu escrevi, que foi lançado agora em agosto, o Gasto Búbico, uma perspectiva ampliada, e também num artigo posterior que eu complementei nessa apresentação relacionada à economia, quanto ao desperdício ativo e passivo, num caso concreto estudado na Itália. Então, eu vou começar tratando desse artigo, desperdício ativo e passivo, explicando como ele pode ser trazido para a situação brasileira. Esse estudo realizado na Itália foi publicado na American Economic Review de 2009 e define desperdício ativo relacionado à corrupção como implicando em benefício direto para o tomador de decisão e, em contraposição ao desperdício passivo, que seria 85% do total estimado, não implicando benefício ao tomador de decisão. E, nesse 83%, estaria nenhuma habilidade para minimizar os custos do gestor, nenhum incentivo para o gestor minimizar custos e carga reguladora excessiva, implicando aumento de custos fixos. Trazendo isso para a situação brasileira, vocês vão ver aqui na coluna vermelha que a legislação brasileira trata de dolo, que aí corresponderia ao desperdício ativo por corrupção. A parte da habilidade para minimizar o custo, a legislação trata como erro grosseiro do gestor. Quanto ao incentivo para minimizar custos, como na Itália, não há previsão no Brasil. Então, não existe legislação que incentive a minimização de custos pelo gestor. Quanto à carga regulatória excessiva, que aumenta os custos, no Brasil, pelo que eu conversei com o mestre de Direito Administrativo e o mestre de Direito Financeiro, existe uma similitude quanto à Constituição escrita e o excesso de normas escritas. Então, a situação nossa é muito parecida com a Itália nesse sentido. Então, esse artigo do Estudo da Itália também fala que combater o desperdício passivo requer mais discricionalidade do gestor. E eu vejo uma situação muito parecida no Brasil quanto aos atos discricionários que são evitados a todo custo pelo gestor. Então, eu vou explicar melhor agora a minha visão deste artigo da Itália trazida para a situação brasileira. Então, replicando o que está escrito lá no artigo italiano, desperdício ativo corresponde a 17% e o passivo a 83%. O que é o desperdício ativo trazido para o Brasil? É o que está previsto como dólar na legislação. O que é o desperdício passivo? Ele envolve o erro grosseiro previsto na legislação, que está em vermelho, mas envolve três outros fatores que eu identifiquei relacionados àquela ideia lá do excesso de legislação lá do italiano e da falta de incentivo para minimizar custos. Quais sejam o constrangimento do gestor, o receio do gestor e a atitude defensiva do gestor, que não quer promover atos discricionários. Então, é isso que está em amarelo, me parece o que mais contribui para a qualidade do gasto no Brasil hoje. Seria, vamos dizer assim, o gargalo para a melhoria da qualidade do gasto. E isso envolve, no meu entendimento, em função de tudo que eu estudei, uma questão cultural junto com uma legislação que é punitiva. Ela só trata de dolo e erro grosseiro. Ela não tem nenhum incentivo para o gestor. Pelo contrário. E alguém poderia dizer, mas e o erro grosseiro? Ele não contribui? Aí eu entro com dois argumentos. Primeiro, o decreto 9727, ele estabelece critérios e perfis rígidos para seleção de cargos e função de gestão. Então, já existe uma regulamentação rígida nesse sentido. E outro ponto é a questão da imputação de erro grosseiro. Vários casos eu tenho visto indo para a justiça por questão de razoabilidade. Há uma discussão forte aí da questão da razoabilidade dessa imputação do erro grosseiro, que não está muito clara. E aí os gestores têm que pagar advogado e isso retroalimenta essa postura defensiva de receio e de constrangimento. Enfim, qual que é o diagnóstico que a gente imagina? É que é necessário um diálogo do paradigma burocrático, racionalista, que a gente chama nesse painel de corruptocêntrico, da corruptocentria voltada para o combate à corrupção, porque ele não enxerga o core business da organização, ele não enxerga o custo e benefício da qualidade do gasto em termos efetivos, para quem toma decisão, para gestão lá na ponta. Então, isso tem que dialogar com o paradigma gerencial, que é típico do setor privado, que o paradigma gerencial trata da racionalidade em conjunto com a razoabilidade. Ele trata do método analítico com sintético, da hard skills e soft skills, especialistas e generalistas. Quantidade e qualidade, conhecimento e compreensão, entendida a compreensão como algo mais amplo que o conhecimento meramente racional e informativo, de um determinado diagnóstico, que é preciso a vivência e a concretude da aplicação, daí a compreensão. E, por fim, a disciplinaridade e a transdisciplinaridade, que a disciplinaridade está relacionada aos especialistas e a transdisciplinaridade aos gestores generalistas que articulam vários especialistas para terem os melhores diagnósticos para tomadas de decisão. E isso está muito restrito hoje no setor público federal, na minha visão. Então, quais seriam as propostas em cima desse diagnóstico para resolver? Primeiro, a promoção de transformação cultural e do status quo, por meio de treinamentos em administração a gestores e controladores também. para essa ideia de como se faz a administração concretamente, não apenas em nível acadêmico e teórico, porque isso não resolve o problema. É preciso que seja introjetada essas ideias de soft skills, que são mais abstratas e subjetivas, questão de inteligência emocional, inteligência intuitiva para inovação e antevisão de problemas. Isso tem que ser efetivo, isso tem que transceder o conhecimento racional, tem que ir para o nível da compreensão, principalmente na noção de razoabilidade e na questão do tratamento isolômico entre gestor e controlador, para haver uma dialética, ou seja, um diálogo efetivo entre os dois, porque um contribui com o outro, um pode contribuir com o outro, mas hoje não existe esse diálogo concretamente, na minha visão, existe uma supremacia de uma parte em relação à outra. Então, o outro ponto para sustentar essa primeira proposta seria o ajuste na legislação, de forma que haja estímulos para o gestor sair da defensiva e tomar iniciativas, e para que haja concretamente, em termos expressos na legislação, a isonomia de opinião entre o gestor de boa fé e os controladores, para que eles não fiquem na defensiva, os gestores. Porque hoje os gestores têm uma atitude burocrática em relação aos controles. Infelizmente, eles não se colocam como acham que deveria ser exercida a gestão. Na minha visão, está aqui, fui gestor. Eu posso dar a visão de um ex-gestor aqui, que trabalhou no setor privado 15 anos como gestor e 10 anos no setor público fazendo prestação de contas também na área de gestão. Então, essa seria a parte do analítico, vamos dizer assim, do diagnóstico, com base naquele artigo ligado à Itália. A segunda parte do meu livro seria uma alegoria que eu fiz, que as alegorias são muito boas para ter uma visão sintética, que a gente chama de diagnóstico analítico e o sintético para complementar. São essas três placas. A primeira mostra os instrumentos de controle. A gente tem vários órgãos de controle no Brasil. Então, a gente tem vários atores exercendo fiscalizações, recomendações, determinações e sugestões de forma. A gente tem as recomendações do controle interno das organizações, do controle interno do executivo, do controle externo da administração pública e do Ministério Público. E determinações a gente tem do controle externo da administração, que inclusive o controle externo julga as contas e pode punir. Então, a gente tem um cenário de muita gente querendo contribuir em termos de controles. Por outro lado, no amarelo aqui, nós vemos que as sugestões ligadas à essência dos negócios são poucas. Porque esses controladores, eles não estabelecem efetivamente um diálogo com o gestor que está na ponta e com os gestores que estão ligados indiretamente ao negócio. E esses aí é que vão saber o que acontece na ponta e quais são as melhores soluções para melhorar a qualidade do gasto. no meu entendimento, tá? E com a minha experiência. Então, são poucos os que fazem sugestões ligadas à essência do negócio, nesse sentido. Me parece que as sugestões são mais no campo da forma e não da essência. E aí, para tornar mais perniciosa a situação, para a implementação dessas sugestões essenciais do negócio, você vai encontrar pouquíssimos gestores dispostos a fazer isso. Porque eles têm medo da legislação punitiva, que só trata de dolo ou erro grosseiro, imputado ao agente público. Não há estímulo para inovação. Não há estímulo para melhoria da qualidade do gasto. Efetivamente, o gestor só é punido. Então, ele fica na retranca, vamos dizer assim, na defensiva. Então, dificilmente você vai achar alguém que vai querer inovar. Eu vi casos de colegas que inovaram e foram responsabilizados e tiveram que pagar advogado. E eles... E eu não posso falar nomes aqui, obviamente, por questões éticas, mas... Houve economia. Mas aí, por questões formais, eles foram responsabilizados e tiveram que pagar advogado. Aí você pode dizer, ah, mas no final ele ganha na justiça. Mas aí já teve que pagar advogado, a coisa já pode até virar uma tragédia familiar, dependendo da situação. Então, assim, porque isso acontece justamente com os gestores que não se locupletam, né? Porque os que são corruptos, aí eles vão ter advogado, vão pagar milhões para advogados e tal. Mas o gestor que só tem um imóvel, o gestor que não se enriqueceu, ele pode até ter que vender o único imóvel da família para pagar advogado. Eu estou só fazendo um exercício, não estou falando que seja a regra, não. Estou falando a possibilidade no pior cenário. Então, esse seria o primeiro diagnóstico sintético. No livro eu tenho um diagnóstico sintético que, em conjunto com o analítico, que é bem mais amplo, vocês vão ver que ele complementa o artigo da Itália, que eu não conhecia o artigo da Itália, tá? Quando eu fiz isso aqui. Esse artigo da Itália que foi o primeiro diagnóstico, foi o posterior. Então, eu parti do diagnóstico transdisciplinar, que ele usa a transdisciplinaridade do Roberto Crema, junto com a holologia do Pierre Vaio, em conjunto com a psicologia ungiana, e o sistema MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator, para quem não conhece, é um sistema de autogestão e autoconhecimento, que hoje está muito em voga, que a Dom Cabral, inclusive, promove curso. Eu fiz um curso da Dom Cabral, desse MBTI. Então, essas quatro referências me fizeram desenvolver esse diagnóstico aqui, que ele se baseia num círculo cinza que representa o ambiente interno da organização da instituição. Aí, vocês veem embaixo que o ambiente interno, ele é representado pelo sujeito, é o ambiente externo, o objeto. O sujeito é também a introversão na psicologia e o objeto a extroversão. Qual que é a base desse diagnóstico? Você tem quatro dualidades, a primeira delas, sujeito e objeto, que elas têm que dialogar. Como eu falei, igual os gestores e controladores têm que dialogar, o sujeito tem que dialogar com o objeto. Que hoje há uma degeneração do objeto, segundo Roberto Crema, no diagnóstico mais abrangente dele, da sociedade como um todo. Isso eu vejo claramente também quanto aos gestores e controladores. Eles degeneram a gestão pública ao objeto da gestão e esquecem do sujeito que toma as decisões e que tem que exercer a discricionalidade para a qualidade do gasto. A qualidade do gasto está muito ligada ao sujeito das organizações. Então, esse seria o primeiro, a primeira dualidade. A segunda dualidade estaria ligada às funções no plano cartesiano, aqui no eixo horizontal, que são as funções vermelhas, aqui as funções de julgamento, que elas têm que dialogar com o eixo vertical do plano cartesiano. Em azul, as funções de percepção. Isso é psicologia ungiana e a MBTI. E, além dessas funções de julgamento e de recepção de dialogar, cada uma delas, as funções de julgamento têm dentro dela mesma uma polaridade, que é o sentimento subjetivo para tomar as decisões com o pensamento objetivo para o planejamento, que também tem que dialogar. São extremos opostos que têm que dialogar, não têm que ser encarados como excludentes, que é o que a gente vê muito hoje na gestão pública. E, por fim, a última dualidade, que é nas funções de percepção, que é o extremo, no alto, a intuição abstrata, que promove a inovação, os insights, a antevisão dos problemas, os problemas antes de acontecer. O empresário tem muito isso, de antever os problemas. Mas, por outro lado, tem a sensação concreta da burocracia que restringe essa atuação da inovação por meio de procedimentos padrão. Então, tem que haver uma complementaridade, um diálogo ótimo entre esses dois também. Então, nesse contexto, nós temos quatro variáveis de funções psicológicas, que é pensamento, intuição, sentimento e sensação, nesses extremos aqui dessa cruz. E na holologia, você liga, a holologia do Pierre Vaiv, você liga essas funções às quatro áreas de conhecimento principais, ou as quatro disciplinas, ou os quatro modos epistêmicos, poderia dizer, na filosofia, tudo a mesma coisa. Que seriam quais? As quatro disciplinas. Está aqui mostrada à esquerda, como disciplinaridade. Olha aqui. A filosofia no primeiro quadrante, tradição no segundo, arte no terceiro e tecnociência no quarto. A tecnociência está negritada porque ela está hipertrofiada na gestão pública atualmente, principalmente na gestão pública federal, no meu entendimento, por causa dessa excessiva valorização acadêmica e do conhecimento racional puro. Você nem vai em conta outros elementos. E aí, o diagnóstico envolve o diálogo dessas quatro disciplinas, mas vamos detalhar mais o que é disciplina também. Pega a filosofia, por exemplo. Você tem vários dobramentos em várias filosofias até chegar no nível de especialização maior que vocês imaginarem. Por exemplo, a psicologia, ela se desdobrou da filosofia no final do século XIX. Pouca gente sabe disso. Então, a filosofia era uma coisa e no final do século XIX, a psicologia passou a ser alguma parte. Na tecnociência, a gente tem física, tem engenharia, tem várias, economia principalmente. Exemplo da economia. São, a economia é extremamente cartesiana, mecanicista, estabelece relações diretas de causa e efeito. Muitas vezes, não vê a retroalimentação em termos qualitativos do método sintético. E aí, entra o diagnóstico da transdisciplinaridade com o generalista, que é a gestor, que ele está acostumado com essa questão do diálogo entre especialistas e generalistas, para você integrar o método sintético do especialista, aliás, o método analítico do especialista com o sintético do generalista, que é o que o Roberto Crema chama do método sintético analítico. E que ele se identifica em outras áreas aí também desses cursos gerenciais em soft skills no método sintético e hard skills no método analítico, que é praticamente a mesma coisa. Tá certo? Um tem que complementar o outro. Não dá para você tratar gestão pública só com o método analítico, hard skills, procedimento, norma, tecnociência, burocracia e planejamento de forma meramente acadêmica. É a minha visão hoje. Você tem um desvio para esses polos que precisa ser equilibrado com o diálogo com os outros oposto a uma dualidade, como deve acontecer em qualquer instituição que seja sustentável e que tome as melhores decisões para a qualidade do gasto. Então, o diagnóstico é a hipertrofia analítica e da tecnociência, como eu disse, na gestão do gasto público. E a proposta para resolver isso? A proposta é igualzinha àquela do diagnóstico italiano que eu fiz como extrapolação. Primeiro, transformar a cultura e filosofia, visto de outra forma aqui. Vocês vejam nos quadrantes acima do eixo horizontal vermelho das funções de julgamento, são a filosofia e a tradição, a cultura e a filosofia da organização que são mais abstratos. E essa cultura, esse nível mais abstrato, por meio da tomada de consciência, ou seja, o desenvolvimento consciencial, ele se transforma em valores, procedimentos de forma mais concreta, abaixo desse eixo aqui, que é os quadrantes que estão mais concretude. Mas para que esse comportamento aí, na verdade, a gente está falando de desenvolvimento consciencial para mudança comportamental em termos de valores e procedimentos. E para que esse comportamento se altere, ele não é suficiente. É preciso também que a norma dite diretrizes para que esse procedimento efetivamente se altere, porque senão esses procedimentos ficam engessados por uma norma que está entrando em contradição com eles, como por exemplo, hoje, essa norma nossa, que no artigo 28 da Linde, que fala só em dolo ou erro grosseiro do gestor. Não há incentivo nenhum, só há medo do gestor em ser penalizado. Então, e assim eu encerro o meu diagnóstico, aí eu vou só mostrar para completar aqui, as fontes que eu utilizei. A primeira do meu livro, o gasto público é uma perspectiva ampliada e foi lançada agora em agosto, está disponível, um estudo que conecta a transparabilidade e a qualidade para a transformação da gestão do gasto federal. Aí tem todos esses dois diagnósticos sintéticos e analíticos, exceto o da Itália que eu fiz agora. Mas vocês vejam que são muito próximos. Quando as perspectivas analíticas e sintéticas se aproximam, eu acho que a gente tem uma pista que está indo no caminho correto, porque uma corrobora a outra. O outro ponto é esse artigo do estudo da Itália, do desperdício ativo e passivo, está aqui, inclusive essa apresentação está disponibilizada no site que eu desenvolvi, eu vou mostrar para vocês ao final. Aqui tem todos os links para você acessar o material. Depois tem um artigo, aí o tratou de economia, agora tem um artigo de direito também de outubro, de juristas, eles falando da desmistificação da hipertrofia dos controles, falando exatamente dessa necessidade de equilibrar o controle com a discricionalidade. Isso também, no direito, eles estão discutindo isso. Tudo na mesma linha. E, por fim, o Guia de Governança Pública do Governo Federal, publicado em 2018 pela Casa Civil da Presidência da República, que não vou dizer que seja a linha mestra, não, mas em dois pontos lá desse guia aparece um primeiro ponto que o excesso de legislação e burocracia retados processos de governo e o segundo ponto que os controles são atualmente paralisando e criando incertezas para os gestores, constrangidos quando praticam atos discricionários. Então, eu estou mostrando para vocês evidências em quatro campos, isso é transdisciplinaridade, quatro disciplinas distintas, economia, direito, governança pública, e a transdisciplinaridade como integração dessas quatro, dessas três. E aí, por fim, a referência do físico e filósofo doutor nas duas áreas, o Bassarado Nicolês, que é o Papa Mundial da Transdisciplinaridade, que é a metodologia da transdisciplinaridade em nível teórico, que eu utilizei no meu livro para chegar ao diagnóstico transdisciplinar aplicado, utilizando tudo isso que eu falei para vocês. E temos o Roberto Crema também no Brasil, que ele é o reitor da Unimpasse, que ele fez a apresentação do meu livro, ele é a maior autoridade de transdisciplinaridade no Brasil, é reitor da Unimpasse que está aqui em Brasília. E, por último, em termos de fontes, pensando justamente nessa discussão que precisa ser desenvolvida no meu entendimento, eu criei um site que se chama Gestão do Gasto. Vocês digitarem lá no Google Gestão do Gasto, vocês vão, já vão cair direto, porque a gestão do gasto tudo junto. Tem uma série de materiais, artigos, guias, inclusive esses todos que eu mostrei para vocês aqui, inclusive a minha apresentação de hoje já está disponível lá, com uma subdivisão no alto, Redigir, que vocês podem ver lá, está disponível. E eu tenho oito tópicos aqui relacionados a esse meu diagnóstico para discussão, em que eu vou alimentando aos poucos, à medida que eu vou recebendo novos artigos e contribuições de colegas. Eu quero agradecer a cinco colegas e amigos meus que contribuíram com a apresentação formal, porque a partir na essência do diagnóstico eu já tinha por causa do livro, mas para ficar mais didático, para ficar mais claro, eu pedi muitas opiniões, inclusive ajuda de advogados quanto àquela questão da Itália. Então, tem três auditores da carreira do Tesouro que me ajudaram, uma delas continua lá, a Rosilene de Souza, dois saíram, a Fabiana Rodopoulos e o Guilherme Loh, e tem dois advogados também, o João Henrique Renaud, que é mestre em Direito Administrativo, e o Gabriel Domingues, que é advogado do BNDES e mestre de Direito Financeiro. Por fim, eu quero agradecer a Carolina, a Albeça e a vocês da Redigir, que me convidaram e permitiram ventilar esse debate que eu acho hoje essencial para a qualidade do gasto. E fica à disposição para discutir depois da apresentação dos outros panelistas. Obrigada, Leonardo, pelas excelentes contribuições. Acho que vai render um bom debate ao final. A gente já tem alguns comentários recepcionados e algumas perguntas. E aí eu quero lembrar a todos que chegaram após o início que no PIR, esse balãozinho com a interrogação, é possível colocar ali as perguntas ou os comentários e a gente fará o final para os três apresentadores, os três palestrantes. Bom, agora eu vou convidar para a sua fala, para a sua palestra, o Gustavo Queiroz, secretário federal de controle interno adjunto. Por favor, ativa o seu microfone, a palavra está contigo. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Carolina. Obrigado, Bessa, pelo convite. Cumprimento o Leonardo, que trouxe, eu acho que, essa provocação na Rede DIRC de a gente trazer essa temática, essa discussão, eu acho que é um ponto de extrema relevância de extrema relevância para avançarmos no país de forma propositiva realmente e entregando melhor valor público pelo Estado à sociedade. Eu acho que no mundo inteiro a gente enxerga essa, vamos dizer, talvez a saturação de entregas indevidas pelo Estado junto à sociedade a custos cada vez mais altos. Então, eu acho que é um ponto extremamente necessário de discussão. Eu vou compartilhar aqui a apresentação rápida, a minha ideia aqui hoje é trazer provocações, trazer provocações no sentido que a gente evolua a discussão, eu acho que o olhar transdisciplinar ou uma visão mais macro, uma visão mais holística como eu gosto de referenciar, quer dizer, uma visão não do micro, do especial, mas uma visão mais abrangente é fundamental para que a gente consiga realmente ter uma discussão que gere resultado, uma discussão no sentido de como deve ocorrer o papel dos diversos atores para que a gente consiga entregar melhores resultados. Confirma-se, por favor, se está visível a apresentação. Tá? Ok. Bem, tá, obrigado. Eu vou fazer aqui uma provocação, né, a gente está num mundo hoje cada vez mais polarizado, né, onde temos verdades absolutas, né, e eu brinco que se a gente for olhar essa discussão do ponto de vista lógico, né, de construção, não é nada recente, é um processo aí que evoluiu muito lá, lá atrás 1500, né, com grandes pensadores, grandes filósofos discutindo, construindo todo um processo, um arcabouço, né, que ainda hoje a gente enfrenta desafios, né, quando a gente entra num conhecimento de big data, big data, para verificar como a gente constrói nexo de causalidade, se a gente for olhar são construções recentes aí de 1990, que alguns cientistas vêm avançando numa construção um pouco mais estruturada, né, de como construir visão de nexo de causalidade a partir de grande massa de dados, de, vamos dizer, gerar realmente informações úteis a partir de grandes quantidades de dados. Bem, é aqui um postzinho conhecido, né, vou colocar só rapidamente aqui um, colocar um vídeo, me confirma só se está passando o vídeo, só um minutinho, vai. Ainda não, Gustavo. não? Não. Não compartilhou? Eu achei que estava... Ah, peraí. É engraçado. Agora sim? Não, ainda não. Não? É, não estou conseguindo compartilhar, que ele abre uma outra janela. Não aparece, não. Não. não aparece, não, né? Não aparece, não, né? Então, vou cancelar aqui. Não, aparece, não. Ele chama, na verdade, uma janela e não está funcionando. bem, a provocação aqui é um pouco na ótica de que essa verdade, ela pode ser, às vezes, uma verdade que um determinada, uma determinada perspectiva, um determinado ator no processo, enxergue aquilo como uma verdade, quando, na verdade, nós somos, por sermos humanos, e não tão racionais, né, o tempo todo, como gostaria, né, a economia, né, a gente tem aí, fruto, acho que, das últimas décadas, uma forte discussão do como grandes, né, pesquisadores, e não foi com base numa teoria, mas com base em experimentos, né, construídos, trazem um pouco os riscos, né, de conclusões precipitadas, visões, vamos dizer, do ponto de vista mais determinístico, quando, na verdade, ela é um pouco mais complexa essa discussão, né, do que realmente depois eu compartilho, vai ter o link na apresentação, vocês podem ver, foi uma, por coincidência, chegou um vídeozinho que retratava bem essas armadilhas que, de alguma forma, um olhar, uma leitura sobre uma tentativa de uma conclusão, de um diagnóstico, às vezes, nos leva realmente a erros, né, que são um pouco discutidos na economia comportamental, você tem diversos vieses, né, vieses de autoconfirmação, vieses de excesso de confiança, a questão social, né, o como a prova social, o quanto o contexto social nos pressiona a adotar determinados, determinadas verdades ou determinadas posições, né, fruto de uma pressão, né, de um contexto social, a questão da heurística da disponibilidade, a ideia aqui não é, é só provocar-nos, nos trazermos a provocação, e aí eu digo gestores, auditores, porque o auditor, ao final, ele, né, ele gera uma opinião, ele gera, né, e aí eu acho que um ponto a preocupação, né, ele gera ali uma opinião sobre um determinado processo, uma determinada liberação, como que isso pode ser melhor construído, né, porque, partindo que todos somos humanos e carregamos esses riscos, né, de termos uma opinião, às vezes, enviesada, né, ou não suficientemente estruturada em evidências, ou como isso pode ser melhorado. É aqui, é uma citação de 2016, na verdade, é um codex de 2016, né, na qual foram mapeados aí cerca de 200 vieses, né, que são alguns mais característicos, a depender do contexto, se nós temos muita informação, como que o nosso cérebro, quer dizer, quais são as armadilhas que a nossa percepção, a nossa intuição nos leva, às vezes, a cometer equívocos, né, Então, isso eu acho que é um ponto fundamental que todos nós tenhamos sempre em mente, né, tenhamos sempre um treinamento de buscar nos organizarmos, estruturarmos os processos, né, de condução, de avaliação, de discussão sobre uma ótica mais estruturada, mais complexa e mais completa realmente, para que a gente não cometa equívocos. Então, a ideia aqui é só ter, eu acho que é um dado de 2016, um estudo bem interessante que traz um mapeamento aí para quem quiser aprofundar, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, né, principalmente. É, a simetria entre órgãos de controle e gestão. Eu acho que o Leonardo comentou alguns pontos, eu gosto de trazer sempre o nosso colega professor Gaitani, né, eu acho que é uma pessoa que discute muito essa temática, né, essa questão de assimetria, de hipertrofia, né, e aí eu boto aqui, primeira coisa, órgão de controle, quer dizer, a gente precisa primeiro desmistificar, eu acho que o Bessa também passou um bom tempo aí tentando trazer um pouco uma melhor, um melhor conhecimento da visão da terminologia, quer dizer, o controle é um processo inerente que cabe a todos nós, né, dentro das nossas atribuições, quer seja o lado gestor, a construção e execução de controles do âmbito da gestão, da primeira linha, né, se a gente quiser um conceito de linha de defesa, como a visão do controle executado por uma terceira linha, por uma quarta linha, né, uma auditoria interna ou uma visão de um controle externo, um tribunal de contas, como que essa simetria, né, o que a gente pode discutir um pouco aqui, começar a tentar aprofundar um pouco essa discussão, quer dizer, a gente tem recursos, recursos que foram disponibilizados de forma diferente, desproporcionais, eu acho que talvez a gente tenha um período que houve sim uma atração, um processo de melhoria, de atratividade no serviço público, né, em algumas carreiras, em algumas estruturas, que certamente trouxe profissionais ali mais capacitados com condições de exercício de melhor desempenho das suas funções. O processo evolutivo nessas organizações, quer dizer, são organizações que têm um alto turnover, que é uma entrada e saída de pessoal, você há uma manutenção de uma massa crítica, de uma visão ali de construção, né, de continuidade ao longo dos ciclos, né, de governos, que permita construir informações, sedimentar processos, né, fortalecer realmente esse processo, quer seja sob a ótica de uma unidade de auditoria, né, quer seja sob uma ótica de um processo de gestão. E aí, os senhores vão ver que eu vou forçar muito essa discussão na questão do processo, eu acho que a essência, o ponto de atuação que a gente precisa gastar energia é em cima do processo. O processo é o eixo principal de discussão para que a gente consiga realmente gerar melhores resultados do ponto de vista amplo da administração pública. As capacidades instaladas, quer dizer, o que que, de alguma forma, dentro dos diversos órgãos de gestão e de controle ao longo do tempo foi se gerando, por consequência, tanto no investimento inicial, uma atratividade de recursos, quanto do processo evolutivo de maturidade da gestão, perspectivas e enquadramentos pelos atores. Como eu falei, a gente tem o próprio viés do enquadramento, então a gente precisa saber, sim, enxergar que cada ator vai ter dentro da sua perspectiva, dentro do seu background, da sua experiência, um olhar diferente. e aí voltamos à essência do processo. Se o processo realmente de interlocução entre esses atores não for adequado, não for completo e rico, mais pobre poderá ser o produto desse processo ao final. Responsabilidades e expectativas pela sociedade. A gente precisa ter a clareza de quais são os papéis, as responsabilidades e as expectativas pela sociedade. A sociedade não quer saber se o problema é do controle, da estrutura de controle, se é o problema do gestor. O cidadão quer o serviço, ele quer a entrega ou uma boa regulação para que propicie ele realmente acesso a um serviço ou um produto de qualidade, a um custo do ponto de vista distributivo para toda a sociedade adequado e equilibrado. Então, todos esses pontos aqui que a gente tem realmente que são assimetrias precisam ser aprofundados no ponto de vista até de que se busque identificar realmente eventuais pontos de melhorias que possam ser trabalhados. Colução normativa, eu trago aqui rapidamente como o tempo não é muito longo para a gente fazer uma explanação, quer dizer, desde 2011 a gente teve um processo dentro da administração pública federal, especialmente, que eu vou me deter, o avanço da lei de acesso à informação, trazendo claramente de que a transparência é a regra, a LAI, então, a lei 12.527, posteriormente, a LAI, que em 2013, trazendo claramente que a administração pública não enxerga como compatível um valor que não seja um valor público à questão da integridade, quer dizer, a gestão pública tem que ser pautada pela integridade, e aí trouxe ali também no seu arcabouço e na sua regulamentação o como trazer um alinhamento a boas práticas internacionais, de resolução desse conflito que envolve a questão de integridade sobre uma ótica negocial, sobre uma ótica administrativa e não somente sobre uma ótica judicial, decreto de governança 9203, que trouxe ali claramente a visão dos valores que vinham sendo já trazidos em legislações anteriores, mas trazendo a necessidade de olharmos a questão sob a ótica de governança, quer dizer, nós conseguimos ao final coordenar, articular, organizar recursos para entrega, as entregas adequadas que nós devemos ter sobre a ótica que é constitucional ou sobre outros normativos, quer dizer, traz muito forte a necessidade de fortalecermos o conceito de governança, termos realmente esse papel de liderança, de estratégia e do controle na ótica do sentido não estrito de senso, mas no sentido amplo, quer dizer, esse controle precisa existir como qualquer processo, numa engenharia, num processo de produção, a gente tem um controle, um controle ponderado, que eu sempre gosto de trazer, não é mais controle, mas um controle que seja adequado, controle, o bom controle é aquele controle que não traz um custo elevado e te traz um resultado realmente adequado ao seu processo. segurança jurídica, a Lindebe tentou trazer, a gente teve aí um processo fortemente impactado, a gente não pode esquecer o processo da Lava Jato, claramente trouxe uma questão de discussão forte em relação à atuação de órgãos de controle, e aí eu coloco órgãos de controle aqui, a gente precisa enxergar que não são só CGU-TCU, mais um MPF, outras estruturas que atuam em órgãos de defesa do Estado nesse processo principalmente de combate à corrupção mais forte, Ministério da Justiça, e a gente precisa entender que houve, eu acho que em determinados momentos, alguns desequilíbrios, mas do ponto de vista normativo, legal, veio-se tentando ao longo do tempo não só traçar um caminho que se julga adequado para o Estado brasileiro, como também sob a ótica de equilíbrio de forças e poderes entre estruturas internamente desse Estado, dessa fragmentação que inerentemente sempre ocorrerá numa visão democrática, de um Estado democrático, essa fragmentação. Então, a Lindby trouxe ali já um grande avanço do ponto de vista de preocupação desse desequilíbrio, por meio do seu decreto 9830, porque nós importamos, e aí é sempre importante a gente fazer a menção, a gente traz para a Lindby um conceito que não era um conceito comum do nosso direito, é um conceito muito comum do Comoló, e quando a gente aprofunda o olhar sobre a questão do erro grosseiro, o que é essa definição, a gente observa que lá fora a própria jurisprudência do Comoló tem um peso muito forte, o processo jurisprudencial, o processo de decisões passadas, vamos dizer, de amadurecimento daquele conhecimento, é um processo que eu acho que a Lindby ainda não surtiu seus efeitos, está de forma plena, mas traz claramente ali um ponto de melhor equilíbrio, de clareza, pelo menos, para esse processo. O processo, eu trago aqui, de agregação de valor, a CGU em 2017 trouxe um alinhamento às práticas internacionais, que eu vou me deter um pouco mais à frente, fortemente calcado no propósito de agregação de valor à organização. A constituição do CEMAP, eu acho que é um ponto importantíssimo, a gente precisa enxergar que ao final, tirando os macroprocessos de suporte, a gente tem que olhar os macroprocessos das políticas públicas e aí o CEMAP traz a necessidade e a urgência de que a gente avalie e traga o resultado dessas avaliações das políticas públicas sobre as suas diversas óticas de avaliação para uma tomada melhor de decisão, para uma visão de centro de governo, que a gente entende e sabe o quão difícil é às vezes essa discussão de agendas que estão por trás da ótica de política pública e que são legítimas, mas por vezes podem não ser as mais meritórias num contexto social mais amplo. Então, traz ali um pouco mais de necessidade do Estado realmente avaliar políticas públicas. traz a lei recente de 2019 a 13.874 a lei da liberdade econômica busca trazer se a Lindby trouxe uma visão de segurança jurídica interna para uma visão mais interna da estrutura do Estado a liberdade econômica traz uma visão de segurança jurídica mais para os atores privados que convivem no mercado na sociedade e também uma visão de previsibilidade alinha ali um pouco já uma ótica de cada vez mais trazer a visão do custo de regulação por trás e a gente acompanha todo um avanço ainda normativo a gente teve o decreto 1039 de 2019 que traz uma necessidade de todas as organizações revejam seus normativos a gente sabe o quão isso é pesado o quanto isso gera de custo de transação para todas as partes foram simplesmente os normativos foram sendo gerados e nunca houve um momento de parar realmente vamos olhar o estoque vamos tratá-lo de forma adequada ficar mais compreensível e revisitar eventuais estoques e a questão da avaliação de impacto regulatório que é um paralelo muito próximo com a visão da política pública aqui eu estou fazendo entrega de produtos e serviços diretamente pelo Estado muito da revisa diretamente às vezes com o uso de organizações da sociedade civil ou privada e aqui eu estou olhando uma atuação do Estado no seu poder de regulação quer dizer como eu vou discutir isso eu como esse processo de uma de uma elaboração de uma regulação sobre um determinado setor deva ser melhor estruturado melhor discutido entre todas as partes não quer dizer na verdade que haja um desbalanceamento mas traz aqui uma discussão um pouco mais voltada realmente a questão da evidência a necessidade de evidência se eu tenho uma tomada de decisão o que suporta essa minha tomada de decisão eu olhei os diversos custos envolvidos externos para os diversos atores como isso está distribuído eu olhei como isso envolve todo um processo que a gente sabe que demanda um estudo aprofundado e uma participação de todas as partes tudo isso sempre que eu gosto traça aí uma linha mestre um fio condutor de construção de confiança todos esses normativos se nós olharmos sob uma visão mais interdisciplinar todos eles trabalham muito na questão de uma melhoria de construção de confiança tanto intergovernamental quanto entre a relação do Estado e a sociedade essa ideia trabalha muito forte que os Estados construam essa confiança junto a sua sociedade ele é esse fio condutor que eu acho que de alguma forma se nós olharmos o encadeamento desses diversos normativos todos eles se alinham nessa visão de construção de confiança por meio de transparência clareza e princípios a serem seguidos aqui rapidamente são os guias eu sempre trago isso aqui é importante os guias que foram aprovados lá em 2017 e 2018 recomendados pelo SIG para que sejam implementados eu ainda vejo às vezes uma baixa implementação e aqui eu digo que é um caminho das pedras fantástico para o processo de gestão eles são referenciais igual a gente tem no Reino Unido vários referenciais de apoio à gestão eles são guias referenciais se juntam a esses outros referenciais que às vezes o TCU ou a CGU elaboram complementam então são referenciais importantes de fortalecimento da gestão e também de utilização por outros atores inclusive atores do controle de estrutura de controle visão CGU aqui rapidamente uma estratégia que eu quero destacar que os nossos objetivos de resultados a gente tem claramente aqui um deles é aumentar a eficiência do Estado e a qualidade de entrega da entrega à sociedade então quando a gente observa isso aqui como que uma estrutura de auditoria ou a CGU que não entrega um resultado vamos dizer praticamente ele gere uma política pública hoje dentro do PPA como que ele entrega isso na verdade não é uma atuação isolada é uma atuação em conjunto uma atuação que tem que sim ser feito juntamente com a gestão fortalecendo a gestão trazendo melhores informações para a gestão e é isso que de alguma forma o marco normativo de 2017 trouxe de forma muito explícita a possibilidade mais clara para que a gente possa atuar aqui talvez seja um pouco uma visão nossa quando a gente busca até mesmo sobre um viés de disponibilidade se nós olharmos no passado nós tínhamos sim certamente uma atuação de estruturas de controle de auditorias com foco em controle no processo e esse slide aqui eu ressalto que não é um slide produzido por nós foi um slide que na verdade eu recebi a primeira versão dele de um banco central alemão então na verdade é uma evolução histórica de um processo de auditoria que sim teve seus porquês e os seus desvios talvez de descompasso mas que hoje claramente traz um alinhamento do foco no risco quando eu trago um processo uma diretriz que a minha auditoria o meu processo de auditoria foque no risco da gestão eu claramente alinho a minha agenda com a agenda do gestor o gestor tem que estar preocupado em entrega de resultados que são os objetivos de resultado da sua gestão então eu alinho claramente o meu papel de olhar externo de auditor quer mais externo ou menos ser auditor interno ou externo com essa visão do gestor de entrega de resultados como eu faço realmente então não é mais controle é efetividade eu preciso garantir aqueles controles são efetivos se eles não são efetivos eles não precisam estar ali eles devem ser retirados então é um pouco essa discussão que sobe o nível e que eu diria que na verdade nas unidades com maior grau de maturidade de gestão onde há um processo de gerenciamento de risco a auditoria interna passa a atuar no foco no gerenciamento de risco só que esse avanço depende de um avanço de maturidade da gestão então a pergunta que eu faço estamos preparados na maioria das organizações nós temos um processo de gerenciamento de risco o processo de gerenciamento de risco ele foi trazido no âmbito federal desde a IN conjunta de 2016 entre o Ministério de Planejamento e a CGU então a gente avançou nisso a gente tem hoje um processo ainda que não seja de forma integrada em toda a organização mas pelo menos naqueles processos mais críticos processos mais caros e essenciais o core business de uma determinada organização a gente tem um processo de gerenciamento de risco hoje funcionando bem desenhado e implementado nós temos a clareza então por que eu trago essa necessidade é um processo que precisa avançar a gente do ponto de vista eu vou traçar aqui um pouco a evolução do âmbito da auditoria interna de tentar trazer essa visão realmente de construção coletiva agora a gente precisa avançar reduzir eventuais assimetrias e promover um avanço mútuo das dois vamos dizer das diversas esferas de atuação auditoria interna governamental aqui eu vou trazer só não vou ficar passando um detalhe mas traz todo um contexto a visão do propósito de agregação de valor de uma abordagem sistematizada disciplinar então há um processo disciplinado todo sistematizado com toda uma clareza ali de como deva ser conduzido que precisa ser conhecido não só pelo auditor e executado como também pelo gestor para em eventuais e aí eu acho que é um ponto importante a gente destacar é que por vezes nós nos contaminamos com o viés da proximidade quer dizer eu conheço um caso que possa me trazer uma experiência ruim que sim foi um caso de repente mal executado mas ele é a regra ou é um caso ou alguns casos que são isolados então a gente precisa tentar separar um pouco e conhecendo a forma de atuação isso permite uma melhoria que eu falei de construção de um processo colaborativo entre as partes para que todas as responsabilidades tanto dos gestores quanto dos auditores sejam contempladas e abarcadas é avaliação consultoria trago aqui essa visão de consultoria nos últimos anos a CGU vem trabalhando fortemente na disseminação na disponibilização desse processo de consultoria e o processo de apuração que agora ele é apartado ele é claramente aqui sim é um processo que tem um viés vamos dizer já de a justificativa da realização desse trabalho ou é um erro identificado grave que mereça um aprofundamento ou mesmo um processo de fraude já identificado um indício de fraude que precisa ser aprofundado que a gente precisa olhar sob a ótica de que o Estado não tem que olhar a qualidade do gasto somente mas tem que dar um olhar também nos casos de desvios isso aí é qualquer referencial de controle interno ou de auditoria de qualquer país a gente vai enxergar esses dois mundos convivendo e eu gosto que acho que o ministro Wagner traz muito claramente a gente precisa separar gestor de bandido e tratar diferenciado e acho que esse é o propósito e o alinhamento de todas as diretrizes aqui é rapidamente eu vou passar o slide vai ficar disponível e tem os normativos internos que permitem aprofundar há todo um processo de construção desde o plano anual de auditoria baseado em riscos para que o auditor não venha mais vamos dizer fazer aquela auditoria olhando três processos eu sou gestor de mil contratos ele vem lá e olha três processinhos feitos há dois anos atrás para buscar algum não conformidade e gerar algum custo que talvez o benefício seja desproporcional não aqui é claramente a gente traz a visão alinhada a risco então o gestor principalmente a autoadministração é trazido para o processo ele é convidado para trazer a preocupação dele o que que realmente a unidade tem como grande desafio o que que a gente pode de alguma forma com o papel de auditoria interna apoiar essa evolução essa melhoria de gestão e aí perpassa essa visão de construção de objetos aqui é um plano interno que é construído pelas unidades de auditoria para definir quais são os trabalhos de auditoria quando adentra num trabalho a gente tem todo um aprofundar do análise preliminar do objeto a definição dos objetivos e o escopo do trabalho como a elaboração do programa de trabalho que sempre terá eu diria que a diretriz é que sempre terá o envolvimento do gestor então o que eu estou falando aqui é que a gente tem processos que são construídos nessa interação que precisam ser aproveitados não é incomum no passado e ainda no presente a gente ter processos avaliativos e eu digo processos avaliativos até mais amplos não só com viés de auditoria mas processos avaliativos de uma política pública na qual ao final o gestor traz uma surpresa de que não tinha conhecimento de vários pontos que durante todo o trabalho foram discutidos foram trazidos para discussão e que não houve realmente um envolvimento ou talvez até uma priorização de elementos chaves nesse processo de comunicação necessário e fundamental nos momentos apropriados então é essencial que a gente tenha realmente esse envolvimento tanto da estrutura de auditoria dos auditores da equipe quanto do lado da gestão para esse crescimento da melhoria do produto da auditoria ao final execução então o que eu falo comunicação a comunicação ela permeia todo o processo e deve ser extremamente utilizada por ambos os lados e tem que trazer isso aqui todos os outros pontos coleta e análise evidências então não é uma a emissão de opinião não pode ser baseada numa opinião do auditor ou realmente que não tenha testes e hoje a gente dentro da CGU a gente migrou recentemente para um sistema que trava muita coisa no sentido de forçar com que tenham elementos chaves desse processo então cada vez mais a gente tem um processo de garantir melhoria da qualidade que faz a amostra aleatória de todos os trabalhos de todas as unidades verificando o atendimento das práticas traduzidas em 2017 das boas práticas que percorrem todo esse fluxo do processo para garantir realmente que cada vez mais a gente reduza os pequenos eventuais desvios que ocorram por equipes e aqui o ponto chave quando temos ao final os achados os pontos que eventualmente alavancarão a construção coletiva de recomendações a gente precisa ter aqui muito claramente esse ponto aqui o critério esse critério eu trago esse ponto aqui como sendo um elemento chave porque quando eu vou fazer por uma definição de risco determinado processo é selecionado determinados critérios são necessários de serem estabelecidos o auditor ele busca olhar o processo sob a ótica do gestor eu tenho esse processo de alguma forma minimamente vamos dizer uma visão de fluxo de processo construído tem clareza tem o monitoramento tem indicadores tem um outro ponto que eu acho que a gente discute muito pouco ainda eu tenho uma percepção de risco de tolerância a risco o quanto que eu admito de falha nesse processo nenhum processo é perfeito nenhum processo deveria trabalhar com uma ótica elevada de perfeição que não vale a pena sob a ótica de custos então quanto que eu estabeleço de um limite de erro tolerável quanto que eu admito de falha naquele processo porque isso é fundamental para que a gente tenha sob a ótica da gestão esses critérios só que muitas das vezes quando você vai executar um trabalho esses critérios não existem esses referenciais de atingimento e quando a gente fala que por exemplo nós fazemos hoje auditoria de performance auditoria de impacto diria que a gente ainda faz muito pouco e a gente precisa evoluir a gente está no processo da sessão OCDE acabei de sair de uma reunião da OCDE agora a discussão é nessa ótica pergunta é porque fazemos pouco porque é um processo que precisa ter um avanço de maturidade não só da auditoria mas como da gestão se nós não tivermos esse processo melhor construído uma análise exante de uma política pública para permitir melhores meios de comparar e avaliar o final chegar no final a avaliação acaba sendo muito dificultada ou o uso de técnicas que por vezes tem confiabilidade não adequada ao que se gostaria então assim a gente precisa ter essa clareza então esse critério aqui como uma determinada condição verificada vai ser comparada isso precisa ser discutido sempre que possível a gente incita sempre as equipes que isso seja trazido na reunião de apresentação da auditoria então esse processo precisa ser conhecido também pelo gestor para que ele provoque eventualmente num processo de auditoria aprofundar essa discussão porque eu tenho certeza que muitas das vezes a gente tem uma lacuna isso aqui não existe sob a ótica de gestão e aí o auditor ele começa a buscar outros referenciais boas práticas um benchmark referenciais internacionais e aí começa a trazer outros contextos que possam ser menos apropriados a uma realidade de gestão a causa e efeito a gente sabe que são fundamentais para a construção de recomendações mas eu não vou explorar aqui eu queria só deixar o recado que o critério é o ponto chave que precisa ser sempre discutido e aprofundado se possível desde o início do trabalho de auditoria trabalhos recentes então aqui traz alguns resultados seja o avaliar a política nacional de prevenção de combate ao câncer a questão da compra um trabalho recente trazendo um olhar sobre eficiência sobre a questão de que o modelo de compra de passagens aéreas não traz resultados e traz essa avaliação essa opinião exaurada no trabalho na verdade foi com base em evidências de vamos dizer com uso de aprendizagem de máquina coletando informações durante um período longo para comparar então não são opiniões carregadas de um viés mas sim estruturadas com base em dados que foram de alguma forma estressados para que virassem informações então esse é o processo que precisa avançar e ser construído então traz aqui diversos pontos a CGU mesmo lá atrás a questão o pessoal brincou como que o órgão de controle quer aumentar os limites da 8666 quer dizer uma visão que ninguém esperava porque o processo é completamente perde-se em si mesmo a gente tem uma ineficiência altíssima então a CGU foi pioneira nesse processo de discussão de trazer a discussão de inovação a necessidade realmente de trazer a automatização de prestação de contas mas sempre com um processo criterioso na qual você tenha rastreabilidade tenha clareza do processo de tomada de decisão tenha um processo ali maduro de decisão pela gestão isso é fundamental a gente como gestor público todos nós somos a gente precisa ter a clareza da nossa responsabilidade de prestação de contas que sempre estejamos ali decidindo alinhada com o propósito realmente de melhor atender a nossa sociedade com entregas aqui outros quer dizer o quanto que a gente avalia ao avaliar processos a gente identifica que políticas públicas por vezes estão realmente precisando de aprimoramentos que realmente precisam ser melhor construídas trabalhadas isso tudo não é fruto do acaso é fruto realmente de um processo às vezes de um desenho de uma política pouco estressado pouco construída sob a ótica de um monitoramento que cabe ao gestor da política de construir essa visão de um plano de comunicação que envolvam os diversos atores uma clareza de responsabilidade de uma visão de risco tudo isso são artefatos que o guia de análise traz lá o checklist deixa muito claro o que seria boa prática o que se espera de uma gestão do ponto de vista adequada para uma alocação orçamentária de uma política pública bem aqui eu deixo de forma provocativa já é eu acho que é a agenda o que a gente tem aí realmente como e brincando antes dessa data a gente falou assim é um tema que certamente não vai se esgotar tem muito que se discutir tem muito acho que pontos já serem melhorados é um alinhamento realmente de atores processo de avaliação ele precisa perder um pouco essa eu falo avaliação no sentido de um paralelo muito forte com a auditoria que para mim são similares que ele é um processo contrário à gestão não ele não é um processo contrário não é só contrário como ele deve ser exercitado pela própria estrutura de gestão os guias trazem isso quem conduz a política deve fazer além do seu monitoramento promover sempre que possível avaliações para tentar dar feedbacks internos para suas tomadas de decisão então alinhamento de atores das estruturas de controle com as estruturas de gestão para entrega de valor público um processo de educação profissional continuado eu acho que isso é fundamental cada vez mais a gente traz incorporações de novas tecnologias precisam ser urgentemente incorporadas para dentro dos desenhos das políticas públicas então a gente precisa ter realmente gestores públicos que estejam acompanhando essas tendências estudando aprofundando trazendo vamos dizer um maior nível de maturidade nessa discussão esse processo de educação profissional continuada acho que é fundamental para todas as áreas de conhecimento principalmente da hoje eu enxergo que talvez a gente tenha a ENAP vem fazendo vários esforços aí com cursos a distância cursos presenciais a EVG então assim a gente tem várias iniciativas de tentar facilitar esse acerto mas a gente precisa investir fortemente nisso todos os gestores públicos quer sejam auditores quer sejam gestores de políticas públicas aprimoramentos nos processos finalísticos como eu falei pelo menos do ponto de vista interno a Sejuve vem fazendo isso com os novos normativos com desenvolvimento de sistema cada vez mais plano de garantia de melhoria da qualidade avaliações mensurações de indicadores então a gente vem aprimorando os nossos processos finalísticos para que? para minimizar realmente erros que porventura possam ocorrer e nos estejam alinhados à boa prática do processo de auditoria foco no processo de interação e interatório então como eu falei esse aí para mim é um ponto chave a gente precisa garantir que esse processo tenha realmente uma interação forte e profícua durante o processo então durante uma auditoria esse processo precisa efetivamente funcionar não pode ser um processo pro forma precisa realmente fortalecer para que? para que a gente mitigue porque ao final uma avaliação que não gera uma melhoria real na implementação de uma política ele é um insucesso para ambas as partes quer seja para gestão quer seja para estrutura de auditoria e a gente vem procurando mensurar esse tipo de esforço também dentro da ótica de gestão do processo de auditoria interna construção de ambientes para inovação é óbvio que a gente ao trabalhar muito próximo à inovação então a gente tem que se trabalhar assim pensando em tolerâncias maiores a erros a iniciativa privada constrói às vezes modelos em paralelo de inovação aos processos mais tradicionais então a gente precisa discutir eu acho que isso aqui talvez seja a gente tem em algumas áreas regulatórias o sandbox regulatório então a gente tem já em agências reguladoras a construção de instâncias um pouco que fazem essa promoção e constroem desses ambientes ainda no nível vamos dizer mais reduzido de impacto mas onde se há uma tolerância maior ao erro uma aceitabilidade maior a eventuais erros que fazem parte de um processo inovativo quando a gente quer caminhar muito próximo desse processo a gente precisa sim trabalhar a aceitabilidade o que não quer dizer que não seja um processo que tem uma discussão uma estruturação uma organização do que se espera e do que se tolera de riscos realmente de perdas nesse processo bem como eu falei a provocação aqui era essa que eu gostaria de fazer aos senhores a todos os colegas auditores e gestores que estejam acompanhando eu acho que é uma agenda que a gente não tem muito tempo para esperar a gente tem aí um atingindo o final do ano provavelmente próximo um déficit fiscal equivalente ao PIB 100% do PIB a gente tem urgências de mudanças de tendência envelhecimento da população então a gente tem urgência em resolver realmente foco e priorizar a alocação de esforço de todos os lados para que a gente consiga melhorar realmente as entregas com eficiência para a nossa sociedade então essas colocações passo a palavra de volta para que a gente possa dar prosseguimento coloco à disposição aí ao final obrigada Gustavo pelos seus apontamentos pelas contribuições a gente já tem perguntas também ficarão para o final vou convidar agora a Virginia de Angelis que é Auditora Federal de Controlo Externo do Tribunal de Contas da União para fazer a sua fala e a sua apresentação Virginia por favor ativa o seu microfone está contigo a palavra obrigada obrigada Carolina bom dia bom dia Carolina Bessa obrigada pelo convite bom dia ao Gustavo ao Leonardo porque eu já tive o prazer de travar debate sobre o tema também né sobre o tema que são aspetos que a gente está discutindo aqui hoje deixa eu compartilhar minha apresentação com vocês quando aparecer vocês podem me dar um sinal faleceu? está visível bom acho que eu vou falar a gente tinha combinado de a sequência e eu ser a última a gente brincou que era a sequência da prestação de contas começando com gestor controle interno controle externo e eu realmente fiquei em dúvida se eu deveria abrir ou fechar a apresentação mas eu acho que fechar também fica ótimo eu vou falar um pouco sobre o porquê dessa abordagem a visão que o tribunal tem caminhado para dar aos seus trabalhos na sua atuação e para efetivamente cumprir a sua missão o tribunal ele tem como missão não punir gestor não apenas apurar regularidade conformidade né o tribunal a missão do tribunal está no planejamento e isso já eu acho que esse já é o terceiro ciclo de planejamento estratégico do TCU que consta essa missão do tribunal é contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade então o tribunal já vem há muito tempo buscando se modificar se aprimorar e evoluir para de fato fazer aquilo que o Gustavo falou né entrega de valor público à sociedade a provocação que foi feita para a gente foi a seguinte em que medida né o combate à corrupção né as abordagens para prevenir e combater a corrupção e a inerciência elas podem ou devem ser harmonizadas pelas instâncias por todas as instâncias que estão envolvidas na formulação na implementação no monitoramento e avaliação das políticas públicas né nas instâncias de governança gestão e controle bom eu não consigo falar em que medida mas fato é que elas devem estar né e elas devem ser consideradas porque é preciso avançar para fazer com que os recursos eles não se percam no meio do caminho seja por corrupção seja por inerciências e alcancem essas finalidades e por que deve ser assim né o Leonardo mostrou as enormes perdas que tem tanto no caso tanto as enormes perdas ativas e passivas né os desperdícios ativos e passivos no nosso contexto a gente tem que lembrar que a gente ainda tem um cenário bastante a gente ainda tem muito que avançar sobre o ponto de vista da corrupção né esse índice de percepção da corrupção é o é o principal indicador internacional de percepção da corrupção utilizada no mundo e é produzido que ela transparência internacional desde 1995 em 2019 o Brasil manteve a pior nota que ele já registrou desde 2012 quando houve uma alteração na metodologia que é a percepção de 35 né a escala vai de 0 a 100 tendo 0 o país percebido como altamente corrupto e 100 como o país percebido como altamente íntegro e o que que a gente pode tirar disso né o Gustavo falou no mundo todo as abordagens de combate à fraude à corrupção elas permanecem são aprimoradas ano a ano né as estratégias as modalidades as ferramentas utilizadas para realizar a corrupção para isso elas elas são são inovadas a cada ano e nós precisamos seguir esse caminho então tem países como a Dinamarca Nova Zelândia e a Singapura que estão lá no topo desse índice de percepção da corrupção altíssimo né são percebidos como altamente essas abordagens elas continuam sendo fundamentais para o nosso país ela é praticamente vital né e no último relato da Transparência Internacional ela ainda mencionou que a gente precisa avançar para reformas que de fato ataquem as raízes do problema e a gente e a Transparência Internacional ainda alertou para alguns retrocessos marcar bolso legal institucional que podem agravar isso então não há como abandonar essa abordagem mas ela realmente não tem sido suficiente é preciso avançar em outras abordagens que garantam de fato a entrega de valor à sociedade a sociedade ela ela demanda cada vez mais que os seus direitos atuídos ali na Constituição de 88 sejam cumpridos e ela dá sinais claros de que ela não aguenta mais pagar a carga para financiar esses gastos para financiar para financiar o cumprimento dos seus direitos na verdade ela não aguenta mais pagar e ao mesmo tempo não ter os benefícios devolvidos em serviços de bens de qualidade ao mesmo tempo a sociedade o Estado está cada vez maior nós fazemos parte dessa carga e assim a gente precisa dar a contraprestação de fato daquilo que a sociedade paga entre os seus direitos nós temos a Constituição estabeleceu o objetivo de promover o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza assim como reduzir desigualdades sociais e regionais mas passados 32 anos desde a Constituinte a gente segue engatinhando rumo a esses objetivos e com desafios que perpassam todos os setores aqui eu trago só alguns a gente ainda tem um terço população de jovens e adultos de 15 a 64 anos como analfabetos funcionais temos um dos sistemas de saúde mais ineficientes do mundo apesar de não gastarmos pouco gastamos razoavelmente bem mas temos um sistema de saúde muito ineficiente registramos junto com a Nigéria que é um dos países mais violentos do mundo também 28% dos homicídios globais sendo que esses dois países eles respondem por cerca de 4 a 5% da população mundial temos muitos gargalos para superar em questões logísticas em outros aspectos que dificultam a competitividade da nossa economia e também lacunas institucionais significativas em todos os níveis governamentais esse dado aqui do nível inicial de governança dos municípios ele é oriundo de um trabalho do tribunal realizado um levantamento realizado em 2014 2015 que verificou a maturidade de vários dos componentes de governança das instituições públicas no nível federal estadual e municipal mostrando que o principal ente que vai entregar serviços e bens para a sociedade ele tem um nível institucional um nível de governança ainda muito incipiente bom nós temos demandas enormes e a capacidade do estado de arrecadar recursos para financiá-los está muito próximo do seu limite a nossa carga tributária ela evoluiu 10 pontos percentuais do PIB em menos de 30 anos e após ter chegado a 31 quase 32 do PIB em 2014 um dos níveis mais baixos desses últimos anos ela vem crescendo continuamente desde 2015 e alcançou 33 por cento do PIB em 2019 então praticamente um terço daquilo que o país produz se destina ao estado e ainda tem que levar a gente tem que levar em consideração que essa carga tributária ela é altamente regressiva a profunda desigualdade ela é altamente nosso sistema tributário ele prevê regras altamente difíceis de serem cumpridas então gera ineficiência gera custos e tudo isso tem impacto no nosso chamado custo Brasil mesmo com esse elevado nível de carga tributária essa principal fonte de recursos que o estado tem para financiar os seus gastos ela não tem sido suficiente para arcar com os gastos as metas de resultados primários super habitários estavam alinhadas a um compromisso com equilíbrio fiscal e finalizavam para uma trajetória de queda da dívida pública deram lugar sucessivos destes desde 2014 e é importante notar que os resultados de 2017 e 2019 seriam ainda piores que não fossem receitas extraordinárias obtidas então em 2017 a gente teve 32 bilhões oriundos de concessões e em 2019 23 bilhões tem sido muito difícil para o governo manter o nível de gastos que nós temos hoje em 2020 nós tínhamos uma previsão de ter o sétimo ano seguido de déficit e claro se aprofundou com as medidas de enfrentamento à crise que não tinha como ser diferente mas sairemos desse ano com muitos desafios pela frente Bom os déficits primários e a redução do PIB impulsionaram também a dívida pública que apresenta uma trajetória acelerada desde 2014 para 2020 as estimativas com essas medidas de enfrentamento à crise decorrente da pandemia elas apontam para um crescimento da dívida bruta do governo geral em torno de 20 pontos percentuais alcançando um patamar histórico a gente tem a previsão de que essa dívida chegue a 100% do PIB por volta de 2026 e isso vai requerer cuidados dobrados tanto para a gestão da dívida quanto para a condução da política fiscal mas a situação embora ela tenha se agravado em 2020 ela já era delicada antes deste ano antes dessa reviravolta que a gente tem vivido a nossa dívida ela é uma das mais elevadas nesse país emergente e uma das mais caras do mundo seu custo está relativamente baixo nos últimos anos com as baixas taxas de juros mas a gente já observa pressões pelo aumento dessas taxas e que terão impacto também no financiamento da dívida e para piorar essa dívida ela não está sendo feita para financiar investimentos que geralmente se espera de uma dívida e isso quer dizer o que? que as gerações futuras as minhas filhas os filhos de vocês os nossos netos provavelmente eles não vão herdar os benefícios que deveriam ser gerados com endividamento basicamente eles vão herdar os custos dessa dívida bom e esse cenário de deterioração das contas ele ocorreu apesar do cumprimento das regras que supostamente deveriam evitar né a meta de resultado primário regras de ouro limite de pessoal limite de endividamento condições para instituição de renúncia de receitas o teto de gastos todas elas têm sido cumpridas ao longo dos anos e ainda assim a gente chegou a essa situação isso quer dizer que as regras são ineficazes? não de jeito nenhum se não fosse esforço para a gente fazê-los para nós fazermos cumpridas a situação poderia estar muito pior o fato é que elas não são perfeitas e elas precisam de aprimoramento então o tribunal tem no campo das finanças públicas ele tem trabalhado com foco em aspectos né de conformidade buscando assegurar o cumprimento de regras fiscais garantir a transparência daquilo vocês evidenciam mas o tribunal também tem avançado para mostrar as limitações dessas regras então só para mencionar rapidamente no caso das principais que a gente fala né as metas de resultados primários elas precisam de aprimoramento na sua metodologia de apuração e transparência elas não evitaram por si só que despesas extraordinárias fossem contabilizadas por seu cumprimento e nem que alguns grupos de despesas fossem deduzidas né como as despesas do PAC e isso levou claro a meta não cumpriu a sua finalidade que era evitar a deterioração das contas e promover o equilíbrio fiscal já a regra de ouro ela também não tem sido suficiente para garantir investimentos que a dívida seja destinada a investimentos então a gente tem um crescimento enorme de gastos correntes juntamente com o endividamento e o achatamento de investimentos e o seto de gastos né que tem sido tão tão atacado né ele é ocupado pela disponibilidade dos recursos necessários para atender as demandas da sociedade não o seto não é na verdade ele foi um esforço para conter todo aquele esforço de deterioração que nós temos nos últimos anos né que eu demonstrei que foi demonstrado que eu mostrei ali nos slides anteriores e ele teve a grande vantagem de deixar de trazer realismo ao nosso cenário orçamentário e o que que isso quer dizer né ele tornou mais evidente a escassez relativa de recursos e a inviabilidade de que o Estado ele possa que ele possa atuar a conta de uma expansão ilimitada do gasto público bom e a clareza dessa situação trouxe junto com ela a clareza sobre a necessidade de que escolhas públicas em planos orçamentos desonerações fiscais e outros subsídios elas devam ser realizadas e revisadas periodicamente elas devem buscar segurar melhor relação entre custos e benefícios econômicos e sociais né então é preciso considerar tanto o meio de alocação mais adequado para cada caso quanto os resultados a serem alcançados da sociedade é preciso entregar valor público né bom e essa necessidade de contribuir para eficiência e efetividade alocativa para que a alocação de recursos públicos seja capaz de efetivamente entregar né benefícios da sociedade ela necessariamente deve ser um dos eixos da atuação de controle e ela encontra respaldo na competência do no caso do tribunal e dos órgãos de controle né para realizar trabalhos de natureza operacionais que são destinados a avaliar o direito de políticas públicas e dos programas de governo sobre os aspectos da eficiência da eficácia da efetividade e da equidade bom a partir desses trabalhos as entidades de controle e as entidades que realizam avaliações elas oferecem um produto valiosíssimo né que é a informação objetiva qualificada e confiável né quando ela é obtida com independência rigor técnico de forma tempestiva e precisa ela é um instrumento poderoso para subsidiar o processo de tomada de decisão pelos poderes executivos pelo legislativo e também claro pela sociedade bom de todo modo essas informações decorrentes dessas avaliações elas eventualmente podem não ser integradas ao processo decisório esse talvez seja o nosso maior desafio né há uma clara separação entre os controladores e os gestores como já foi mencionando aqui como a gente falou e usualmente o que normalmente a gente vê é pouco espaço aberto para a cooperação por mais que nós tentei nos falar para os gestores quando nós iniciamos uma auditoria operacional que a nossa intenção ali é contribuir sempre tem aquela desconfiança em relação ao controle né e da mesma forma é difícil a gente fazer com que essa cultura da parteiria né do controle visto como parteiro ela se dissemine também entre o próprio corpo técnico que compõe o controle e tem alguns outros algumas outras questões que a gente precisa considerar nessas avaliações que elas normalmente elas são realizadas sobre um só sobre uma única política ou sobre um ou dois aspectos da política né então é e quase que invariavelmente elas dizem respeito a resultados alcançados então é muito provavelmente que nessas avaliações elas estejam olhando apenas para o passado e não necessariamente sendo propositivo né contribuindo para o futuro e contribuam de fato para esse processo de tomada de decisão e esse processo de tomada de decisão né sobre a alocação de recursos é preciso considerar que geralmente eles são direcionados por questões políticas e muito geralmente voltados para o curto prazo e as informações técnicas apenas vão influenciar o processo se conseguirem mobilizar os atores políticos então nós temos um dever um papel muito relevante aí a cumprir que é o de manter tópicos relevantes na agenda pública ao menos no médio prazo para ajudar a consolidar ideias que sejam compartilhadas entre os atores políticos o caso da reforma da Previdência ele é emblemático disso ele ficou anos na agenda né e ele não se perdeu porque se mantinham as avaliações se mantinham se mantinham as informações que era necessário e a partir do momento em que aquilo se tornou consenso claro que com algumas restrições com algum não se obteve o resultado que poderia ter sido alcançado mas a gente conseguiu avançar né gerando consenso mas então as instâncias de controle elas se deparam com alguns desafios né o primeiro é considerando essa limitação das auditorias feitas das avaliações feitas em uma abordagem única centrada em uma única política né isolada é preciso considerar a doção de abordagens integradas o Leonardo falou muito da transdisciplinariedade e é preciso avançar nisso agregar outras metodologias outros elementos outros olhares né e olhar de forma global a situação governamental porque só assim a gente vai conseguir avaliar resultados obtidos por um conjunto de políticas e isso é necessário porque só assim a gente vai conseguir dizer o que de fato tem impedido né a gente vai conseguir alcançar condições estruturantes gargalos estruturantes que tem impedido o alcance dos resultados pretendidos e um outro desafio é que nós não devemos nos restringir a desempenhos já realizados mas a gente também deve enfatizar a presença de determinados elementos que sejam capazes de aumentar a probabilidade de que melhores resultados sejam alcançados no futuro então a gente tem que olhar tem que manter o olhar da fiscalização sobre o que está acontecendo trazer também os insights para promover a melhoria e aperfeiçoamentos e olhar para o futuro né e esse também é um papel das instâncias de controle de avaliação de gestão bom é claro que essas abordagens elas não resolvem o problema aquele desafio maior de influenciar ou não o processo alocativo mas ao menos elas provêm informação de maior qualidade para decisões políticas como o Gustavo falou nós precisamos continuar fazendo avaliações por mais lento e gradual que seja né lenta e gradual que seja sua incorporação ao processo decisório nós devemos continuar bom esses desafios adicionais eles levam à conclusão de que aspectos de governança devem ser considerados tanto pelas instâncias de controle quanto pelas instâncias de gestão e que ela faz a diferença né se não se nós não lhe dermos a devida atenção talvez nunca sejamos capazes de alcançar melhores resultados e na última década o CCU consolidou essa premissa de que a governança pública ela é essencial para a promoção do desenvolvimento então promover a governança é um meio essencial de o tribunal exercer a sua missão né e a partir dessa da consolidação dessa premissa o tribunal tem desenvolvido uma série de iniciativas para viabilizar a sua situação como imbutor da boa governança de fato então entre o destaque dessa iniciativa nós podemos mencionar a reorganização da estrutura institucional do tribunal para a fiscalização das unidades técnicas ao longo desde 2014 a gente vem passando por sucessivos por 2013 sucessivos períodos de aperfeiçoamento interno tivemos a edição de normativos vários normativos que buscam melhorar essa a parceria né atuação entre controle e agição inclusive na proposição de determinações e recomendações e que o tribunal agora prevê a participação ativa do gestor na construção disso nós como auditores temos o dever agora de ouvir o gestor antes de fazer uma proposição de recomendação ou de determinação o tribunal tem investido em capacitação e treinamento do corpo técnico tem usado intensivamente tecnologia da informação desenvolvidos sistemas de informação novas técnicas e novos métodos de trabalho também e realizado trabalhos com esse olhar sistêmico né e além disso o tribunal elaborou uma série de publicações sobre governança pública essas duas primeiras os 10 passos para boa governança referencial básico de governança são publicações de 2013 e elas tem o olhar na governança organizacional aplicada ao setor público a segunda o referencial para avaliação de governança em políticas públicas ela foi publicada em 2014 e assim eu posso dizer olhando a nossa atuação histórica dos nossos trabalhos que de certa forma eu falo isso com orgulho porque nós assim é para mostrar que o controle ele gera frutos de fato né de que ele ele inspirou de fato os guias de análise ex-ante mais recentemente guias de análise ex-post e eles nasceram de um trabalho específico do tribunal de recomendações feitas de um trabalho específico do tribunal que é o relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo em 2017 nós fizemos essa consolidação ele decorre de uma de uma determinação da lei de diretrizes orçamentárias que determina ao tribunal que encaminha o congresso nacional a CMO né uma a os resultados das auditorias operacionais sobre programas de ações governamentais realizados no ano para subsidiar a discussão sobre o PELOA então em 2017 foi a primeira edição desse relatório que a gente chama de REC e dali saíram várias recomendações estruturantes e aí a gente pode ver ali a ampliação da discussão e da conscientização de que de fato é preciso avançar no aprimoramento desses aspectos institucionais estruturais né para implementação formulação e implementação dos políticos públicos o tribunal ele continua se esforçando para perfeituar essa abordagem integrada né na consolidação de resultados das avaliações de diversas políticas públicas e esses trabalhos como já falei eles ratificam o que dizem todas aquelas entidades nacionais internacionais e a doutrina né sobre o fortalecimento da governança pública e a necessidade de a gente mudar esse nosso olhar avançar nas abordagens de controle de avaliação e de gestão né e o que que eles falam que deve-se os institucionais de governança de gestão acarretam ineficiências no gasto e desperdícios na aplicação dos recursos públicos não sei se tanto quanto a corrupção como o Leonardo mostrou talvez muito mais né muito mais e a gente precisa avançar nisso de fato ainda que a gente não tivesse a corrupção a gente não conseguiria entregar aquilo que nós que é esperado de nós pela sociedade bom e um aqui para mostrar rapidamente né um exemplo de falha de governança observada um desse trabalho é a falta de coerência entre política nacional de agroecologia e produção orgânica e o programa de assistência técnica e extensão rural então ao mesmo tempo o governo estimula a produção orgânica ali familiar e até ampliando né a produção e ao mesmo tempo concede subsídios para os de agrotóxicos e esse é o tipo de falha de governança que ela parece muito simples né muito boba até e óbvia mas a gente vê isso o tempo inteiro em várias políticas em vários setores entre setores né e a gente assim isso se deve a essa complexa racionalidade nos processos de tomada de decisão típico da esfera pública então claro há uma série de variáveis para serem consideráveis como a multiplicidade de atores seus interesses específicos a lógica que cada ator deles utiliza para defender os seus interesses as pressões que recebem e por aí vai e assim nós temos uma variedade de modelos na teoria política que explicam essa complexidade mas é certo que nós se essa realidade nos traz alguns problemas de governança com os quais nós temos que lidar né e casos como esse eles levam à conclusão de que? de que avaliações isoladas elas podem gerar muitas informações mas talvez não a mais importante a de que os resultados globais não são os melhores ainda que as avaliações feitas isoladamente apontem para resultados positivos isso pode acontecer né então às vezes uma avaliação vai concluir pela permanência de uma política pública e quando você compara que ela está regular que a economicidade tem sido alcançada que a política tem sido eficiente que as metas ali previstas para aquela política foram alcançadas mas ela não vai gerar as mudanças as transformações que se espera né que a sociedade espera que ela gere então de fato os recursos públicos não estão sendo utilizados de forma eficiente e nem estão nem estão agregando valor público e há uma série de outras falhas de governança além da falta de coerência e coordenação né em muitos casos políticas públicas e mesmo entidades se sobrepõem umas das outras e geram ineficientes em outras situações demandas públicas permanecem sem serem atendidas e criam lacunas né reduzindo a efetividade dos programas governamentais então daqui mais uma vez a reforça é preciso fica sempre claro para a gente que é preciso avançar na direção de uma abordagem integrada de gestão de controle de avaliação e como colocar isso em prática como fazer com que haja consenso sobre a necessidade de caminhar nessa direção né como fazer com que essas informações que a gente gera que o TCU tem gerado que o CEMAC tem gerado que a TGU tem gerado que o IPEA gera que o Congresso as próprias comissões do Congresso têm avançado para gerar como fazer com que isso seja de fato incorporado por quem toma a decisão né como fazer com que os parlamentares lá na discussão da LOA levem em consideração que o programa X ou Y contra o qual eles querem destinar recursos ele não é eficiente ele não tem gerado resultado como fazer isso né bom a resposta a essa pergunta certamente é um dos maiores desafios para o qual a gente tem buscado soluções e aqui estamos né esse é o propósito aqui da rede uma e o que a gente tem feito a ter o propósito aqui da rede é o caminho que a gente acredita que o terceiro acredita que a gente precisa seguir foi muita até a marca agora dessa última da gestão do ministro que está se encerrando atual presidente do tribunal né a necessidade de ampliar o diálogo entre diferentes instâncias e agentes públicos em diferentes posições né precisamos todos órgãos de controle executivo legislativo aprender a trabalhar em conjunto isso não é mera demagogia do tribunal não é mera retórica isso a gente tem procurado fazer inclusive como eu mencionei com a resolução 315 publicada há pouco que nos obriga a ouvir o gestor sobre a viabilidade de implementação das recomendações e determinações que nós propomos né precisamos construir visões conjuntas sobre demandas e soluções e mais ainda precisamos estar interessados sim né em promover inovação na gestão pública como o Leonardo falou é claro que essa inovação ela não pode se dar a qualquer custo tem os princípios básicos na constituição que falam ali que balizam temos a legislação que nos baliza falam por onde podemos caminhar até que quanto podemos chegar na inovação mas precisamos inovar e assim estamos todos de mãos dados para isso precisamos adotar novas tecnologias e abordagens sistêmicas do nosso trabalho e temos todos nós e promover o fortalecimento da governança pública né que é só assim a gente vai conseguir melhorar as entregas que nós temos feitas bom o ano de 2020 deixou claro que é absolutamente necessário avançar desses desafios o quadro fiscal que eu mostrei foi justamente para dar a realidade eu acho que muitas vezes a gente acredita que nós não porque nós temos conhecimento dessa realidade mas o senso geral e a gente percebe isso inclusive nas demandas feitas por Estado e Ministério da União é de que a sensação é de que a União ela tem recursos ilimitados a geração de recursos para financiar políticas públicas é ilimitada nós falamos da da elaboração de novos programas e precisamos né sem discutir sem reavaliar os programas que estão aí e muitos deles ineficientes muitos deles com os mesmos objetivos daquele programa que está sendo pensado precisamos temos demandas gigantescas em todos em todas as áreas em todos os setores e assim o ano de 2020 ele deixou muito claro a gravidade dessa situação e a necessidade de que nós de fato atuemos em conjunto e foi nesse contexto que foi lançado o plano especial de acompanhamento das ações de enfrentamento à Covid pelo tribunal e ele ficou conhecido como Copera né o nome ele é ele é uma alusão à parceria que o tribunal de fato tem buscado com gestores né e não uma parceria para relevar irregularidade ou ilegalidade não né como gostavam disso e como eu mostrei também nós precisamos conciliar essas abordagens mas nós precisamos ser efetivamente parceiros na busca de soluções mais seguras né nós precisamos ajudar o gestor a ter segurança nas suas decisões tempestividade nós precisamos buscar a efetividade dessas decisões e para garantir o atendimento dessas necessidades que se intensificaram nesse contexto tão difícil a gente não sabe quando essa crise irá cessar né mas assim superar os estragos dela em um contexto de extrema restrição fiscal e econômica vai demandar de todos nós mais do que nunca essa capacidade de diálogo capacidade de ampliar o nosso olhar para o todo numa perspectiva não de curto prazo mas olhar para diante para o médio para o longo prazo o que estamos fazendo hoje o que isso vai deixar para o futuro o que isso vai gerar logo ali em 5, 10 anos né a capacidade de priorizar escolhas estruturantes as que sejam mais eficientes e efetivas para alcançar para alcançar os objetivos fundamentais que a Constituição deixou lá né a capacidade de avaliar e gerir os riscos que impeçam de alcançar esses objetivos né a capacidade de integrar conformidade integridade e desempenho né para que assim a gente possa de fato garantir que a Constituição também fala né garantir a boa e regular a aplicação dos recursos públicos bom aqui eu deixo essa era a mensagem que eu queria deixar acho que talvez a principal provocação que eu faço seja aquele desafio que temos né como ampliar esse diálogo e mais do que nunca está claro de que nós precisamos ampliar a nossa atuação conjunta né para que a gente consiga prover a maior quantidade de informação qualificada né para subsidiar o debate sobre a alocação dos recursos públicos para subsidiar o debate sobre mudanças institucionais legais que precisam ser títulos então eu agradeço mais uma vez o convite para participar do debate e fica à disposição para questionamento obrigado Obrigada Virgínia pelas colocações antes de passar a palavra para o Bessa para a gente iniciar a rodada de debates e de perguntas da audiência eu queria fazer uma reflexão junto com os palestrantes de algo que no dia que o Bessa marcou a reunião para a gente discutir esse tema e ele trouxe e aí a gente falou ah que bacana um tema mais diferente fugindo né do que a gente traz cotidianamente para a rede GIRC e aí falando da questão do gasto público e foi uma reunião longa né Bessa eu falei eu ponderei Bessa tudo é a efetividade do gasto público né porque a gente estava numa reunião com quatro servidores da CGU e acho que do STN também o Thiago e se aquela reunião não fosse efetiva ali já tinha ido um gasto público enorme para o ralo hoje é a mesma coisa que na GIRC se a gente não conseguir passar uma mensagem para a nossa audiência a gente também gastou muito dinheiro público e não deu em nada e o Gustavo trouxe uma coisa que eu sempre falo que é a efetividade das nossas legislações e dos nossos normativos infralegais também o Gustavo trouxe um período onde o Brasil emanou editou muitas legislações com um fim único que talvez fosse a confiança e ele linkou com a OCDE e a própria OCDE tem uma publicação que chama Panorama das Administrações Públicas onde ela analisa a confiança nas instituições públicas na América Latina e a gente fez recentemente com a própria OCDE um webinar na CGU sobre isso e se a gente for fazer uma comparação no período onde essas legislações que buscariam a confiança emanaram é justamente um período onde a OCDE traz que o nível de confiança na administração pública brasileira caiu bastante ela traz um decréscimo nesse nível de confiança então eu sempre reflito sobre isso é o quanto que a gente tem de legislação e o próprio Gustavo trouxe na sequência o revogaço que a gente também gasta um mega dinheiro para revogar tudo que a crise que a gente já gastou muito dinheiro para fazer e eu sempre acho e eu me coloco assim até mesmo como servidora de órgão de controle que eu vejo uma lacuna muito grande entre o normativo a operacionalização dele e depois uma possível avaliação dependendo do normativo e uma lacuna que eu acho que é a implementação eu acho que a nossa administração pública joga muito normativo em cima dos órgãos em cima dos servidores em cima da máquina estatal mas ela não se preocupa muito com a implementação sempre que a gente tiver um normativo mas e aí como é que a gente vai implementar e eu puxo muito isso para o trabalho que a CGU tem feito nos últimos dois anos quando a gente começou a implementar o 9203 na parte de integridade artigo 19 e 20 e aí eu acho que é uma questão de órgão de controle implementando nossas primeiras capacitações ninguém estava preocupado em como que ele ia implementar aquilo mas em quando que a CGU ia avaliar aquilo que ele nem sabia fazer ainda e o nosso discurso era pelo amor de Deus primeiro implementa faz rodar deixa funcionar depois você pensa em avaliar e isso vem é assim e eu não sei de repente isso traz também uma inefetividade dessa legislação se a gente não implementa e aí a gente diz que aquela legislação ela não deu certo e vem uma outra legislação para corrigir ou para suplantar aquela legislação e eu acho que em muitas legislações a lacuna é da implementação ela supriria muito desses normativos que vem aí posterior e posterior revogando e modificando e às vezes nem revogando e nem modificando simplesmente ignorando que já existiam normativos que falavam sobre sobre aquele assunto então era só fazer essa reflexão mesmo porque o Gustavo trouxe muito uma questão que que me tira um pouco o sono que é essa afetividade da nossa legislação e como que a gente podia fazer para implementá-las de uma forma melhor e suprir aí talvez uma lacuna e uma outra aflição minha que eu vou deixar aqui para a Virgínia e para o Gustavo é como que a gente avalia o momento de avaliar né a gente sabe que a avaliação ela é necessária e que ela deve continuar mas eu sempre me questiono qual o momento de avaliar algo né como que a gente avalia a maturidade daquilo para realmente colocar uma avaliação na rua e fazer ela aí efetiva linkando com com o nosso tema de hoje mas eram só aflições minhas eu vou passar para o Bessa que vai fazer aí o debate com as perguntas da audiência Carol obrigado você você fez uma ponte excelente acho que para a gente fazer as provocações aqui para os três panelistas Carol eu vou pegar carona na tua provocação então Carol para propor já uma primeira quando você coloca qual é o timing da avaliação qual é a hora de aplicar a prova para quem é professor isso é muito claro né há até uma linha pedagógica que é que diga o seguinte não deu conteúdo aplica a prova na mesma aula pode ser ou aplica a prova bimestral aplica a prova bimestralmente enfim a analogia que a Carol está trazendo tem a ver qual é o momento da atuação do órgão de controle tá e aí eu queria propor essa questão para a Virgínia tá vou dar um tempinho para você pensar tá mas essa questão da Carol eu acho que cabe bem Virgínia para o timing né até porque você deu o exemplo do Coopera e é interessante porque o Coopera esse grande programa que a Virgínia mencionou são pelo menos 28 temas ou 28 processos do TCU em que o tribunal tem acompanhado diversas iniciativas do combate à Covid e tem alguns tem muitos temas que são afetos ao Ministério da Economia então a gente interage muito com a Virgínia com a equipe da CEMAG e outras equipes do tribunal e houve alguns momentos em que a gente eu confesso sabe Virgínia que eu percebi essa angústia do gestor que a Carol agora coloca a angústia foi ué mas é assim eu acabei de de formular uma política a política foi formulada em tempo recorde ela foi formulada e implementada para vencer uma pandemia em tempo recorde eu já estou sendo avaliado por ela e é isso que a Carol eu queria pedir a Virgínia que ela aprofundasse um pouco essa reflexão claro do ponto de vista trazendo a perspectiva do tribunal mas enquanto a Virgínia vai ali ruminando nessa questão eu queria propor para o Leonardo houve uma questão do colega Renan Rodorff da Funasa Leonardo aqui entre as perguntas e eu queria partir do que esse colega colocou para te propor uma reflexão também se você puder aprofundar para a gente Leonardo ele pergunta o seguinte quer dizer ele constata que a gente vive ou tem vivido no país uma certa espetacularização do combate à corrupção e ele faz uma pergunta muito provocativa é necessária a espetacularização do combate à corrupção eu estou entendendo que o que o colega Renan da Funasa está colocando e chamando de espetacularização é manchete de jornal é a gente viveu esse clima com a operação Lava Jato e aí eu já vou aproveitar a provocação dele tá Leonardo para te ouvir dentro dessa perspectiva de te ouvir como gestor se não fosse a espetacularização da Lava Jato eu não vou eu estou usando a palavra porque o colega usou sem nenhum mérito de valor se houve ou não houve mas por força dessa espetacularização não acabou havendo em certa medida uma adesão da sociedade ao tema do combate à corrupção e uma reação também no sentido de que a tolerância zero em relação à corrupção e não é tolerância zero institucional não é tolerância zero da sociedade que é um elemento fundamental porque não adianta só que o TCU tenha tolerância zero com a corrupção não adianta que a CGU tenha tolerância zero com a corrupção ou que o Ministério Público tenha a sociedade precisa ter eu queria pedir que você comentasse isso tá Leonardo a espetacularização tem um efeito perverso mas ela também não trouxe alguma coisa boa do ponto de vista de um aumento do nível de consciência da sociedade e enquanto o Leonardo vai pensando eu queria propor para o Gustavo uma questão que foi colocada pelo colega do Ministério das Comunicações Arthur Castro ele está falando aqui de alta administração tá e ele discute o seguinte alta administração ela não está sujeita a apuração disciplinar eu sei que a apuração disciplinar é lá da praia da Corregedoria tá Gustavo não vamos te colocar numa saia justa não tá bom depois a gente conversa com o Valer se for o caso né Carol mas a pergunta para você como executivo da CGU como é que faz diante de uma discricionariedade indevida eu estou de propósito pegando a palavra que o Leonardo trouxe né a discricionariedade excessiva do gestor da alta administração ou até uma certa arrogância desse autogestor que toma uma decisão a revelia das suas próprias instâncias de governança que toma uma decisão a revelia de eventuais recomendações de controle e que se percebe meio inatingível né porque não tem apuração disciplinar sobre ele tudo bem tem multa do tribunal mas o que é possível fazer e aí numa perspectiva muito de órgão de auditoria interna mesmo esse cidadão que se acha iluminado que faz parte da alta administração o processo disciplinar não o alcança como é que a auditoria interna dialoga alcança que eventualmente sensibiliza esse membro de alta administração e aí o colega Arthur ele falou até mais especificamente viu Gustavo ele falou secretário executivo ministro veja que ele não está falando nem da gestão intermediária eu estou imaginando que é mais fácil tentar dialogar com a gestão intermediária DS5 por exemplo DS4 mas como é que a auditoria interna dialoga com a alta administração podemos fazer uma rodada assim com essas questões e aí eu vou voltar já deu tempo né pensar refletir Virginia passo para você vamos lá Bessa acho que eu vou começar falando do caso específico que eu acho que ele talvez seja a concretização do ideal que a gente acredita do controle a efetividade do controle ele tanto vai ser vai ser mais útil né e vai fazer a diferença quanto mais tempestivo ele for né não adianta a gente chegar como dizem para enterrar de fundo né ou para chutar de fundo não adianta a gente tem que de fato trazer algo ser propositivo e conseguir se o desvisto estiver acontecendo que a gente consiga pará-lo antes que ele finalize porque depois para recuperar isso é muito mais difícil que uma política pública ela é ineficiente que a gente chegue o quanto antes para a gente conseguir evitar que essa ineficiência prossiga e no caso vamos dizer do auxílio emergencial né que eu acho que é o a política mais relevante que a gente teve executado este ano foram 329 bilhões de reais destinados a esse auxílio e aí assim ah por que o controle já está aqui né sendo que eu tive que tomar uma medida urgente e de uma hora para outra eu também não esperava por que por que eu já estou sendo controlado a ideia era justamente a gente estar em conjunto essa era uma medida crítica né ela visava garantir a sobrevivência de pessoas que precisavam ficar isoladas né a sobrevivência para não pegar a doença e para não morrer de fome né para ter como continuar ali então assim a gente buscou atuar o mais cedo possível e da melhor forma possível para garantir que essa política atingisse seus resultados então graças ao cruzamento que foi feito lá no tribunal pegaram várias bases de dados do governo federal algo que deveria ter sido feito antes né mesmo com a correria e tudo poderia havia capacidade de fazer porque as bases são do próprio governo federal a gente não inventou base nenhuma então esse cruzamento de dados que foi feito ele foi efetivo foi eficaz para apontar olha tem pessoas que não precisavam estar recebendo aquele valor de pessoas que receberam sem precisar ele poderia ser direcionado poderia ser direcionado para ampliação do benefício para prorrogação do benefício para quem de fato precise de tudo então assim não é só não é atuação digamos não é tem que ser extremamente rigorosa mas ela não é arbitrária o controle não vai ali arbitrariamente a gente tem uma finalidade também e aí quando a gente fala de avaliação de política pública de uma forma mais ampla nesse sentido de que quanto mais cedo a gente atuar melhor isso de uma forma ampla o que seria ideal ideal seria a gente não ter nenhuma política pública implementada sem uma avaliação prévia a gente não tem a gente tem políticas públicas que elas são aprovadas sem sequer uma estimativa do impacto parlamentar e financeiro delas você não sabe nem quanto ela vai custar então assim minimamente isso muitas políticas públicas são elas são implementadas sendo que já há uma outra política pública antes que está fazendo aquilo ali uma outra política pública que vai levar a lugar nenhum que não vai gerar resultado nenhum então quanto antes que conseguir atuar melhor e aí tanto para quem está formulando políticas quanto para o controle né eu acho que é aquela questão nós temos que produzir né produzir hoje a gente eu não posso falar que a gente está em terra arrasada e assim não podemos mesmo porque a gente vê significativos avanços né a gente tem ali já desde antes com a SPE do Antigo Ministério da Fazenda ela já vinha fazendo avaliações sobre subsídios financeiros e creditícios a gente vinha vendo algum avanço e aí não só também a gente vê de órgãos federais do IPEA mas também da academia né para contribuir para essas avaliações com avaliações de gastos tributários políticas públicas a gente tem uma experiência que era a a a a estratégia né os mecanismos de monitoramento e avaliação do programa Bolsa Família sempre foram são um dos dos mais avançados na administração pública que a gente tem hoje e assim eu não sei se a gente pode fazer essa correlação direta mas há alguma correlação entre o sucesso da política pública e como né o quão bem monitorada e avaliada ela é nesse caso a gente a gente consegue ver a gente consegue pelo menos mencionar né cogitar uma correlação entre isso então assim eu não posso de forma alguma falar que a gente está em terra arrasada em termos em termos de monitoramento e avaliação mas a gente precisa fazer então em qualquer momento hoje sim em qualquer momento a gente precisa fazer mas o o momento mais difícil vai ser aquele que vai gerar menos resultado vai ser quando a política já estiver efetivada né então o controle ele precisa ter assim como o governo ele precisa ser ágil né ágil pra atender as demandas da sociedade o controle precisa também e aí a gente vai de cento aí de mãos dadas e foi isso que a gente tentou fazer nessa questão do coopera muitas vezes a gente discutiu com vocês previsões da legislação que sequer tinham sido implementadas mas que a gente já via isso e aí o que a gente pensou são medidas que elas são emergenciais elas vão ser implementadas de imediato se a gente não atuar agora a hora que elas forem o custo de a gente paralisar uma política dessa por exemplo é muito maior né o custo de o tribunal apontar por exemplo a falta de estratégia na condução da crise ele é muito maior pode se fazer se você se você não fizer ele naquele momento o custo para a sociedade é muito maior então assim é preciso fazer em qualquer momento mas eu acho que quanto antes conseguirmos atuar mais efetivos conseguimos ser Obrigado Virgínia Leonardo e a questão da espetacularização do combate à corrupção o que você acha? Peça eu acho que o problema não é o combate à corrupção em si mas exatamente a espetacularização do combate à corrupção para criar no imaginário do cidadão que o problema da qualidade do gasto público no Brasil é exclusivamente corrupção e eu tenho visto muito na imprensa isso inclusive declarações de juízes de promotores são completamente alheios à realidade da gestão que não leva em conta a retroalimentação no desperdício passivo como eu demonstrei na minha apresentação de várias formas distintas que vocês viram né então vou dar um exemplo na minha apresentação não deu tempo de mostrar eu fiz uma conta simples vamos supor que você reduza 30% o desperdício por corrupção em ações de combate à corrupção 30% estou fazendo uma análise hipotética aqui um exercício de abstração tá se no Brasil o que parece razoável for 17% a contribuição da corrupção no desperdício total na qualidade do gasto você teria uma redução um ganho de 5% no total correto grosso modo tá só que o problema que aí aí vem a falha que eu aponto na grande parte das abordagens acadêmicas e nas abordagens racionalistas burocráticas que não levam em conta a retroalimentação de determinadas ações então a minha pergunta é quando você faz uma ação de combate à corrupção você está avaliando qual que é a retroalimentação delas no desperdício passivo se é positivo ou negativo entendeu esse é que é o ponto central é porque dependendo da forma com que você ataca a corrupção você pode gerar uma retroalimentação negativa em termos de defensiva do gestor em termos de constrangimento em termos de receio de exercício do poder discricionário como a gente está vendo hoje que pode ser pode anular esse efeito eu não estou falando que é eu estou só fazendo uma provocação aqui eu estou dizendo que isso tem que ser avaliado e eu não vi isso em lugar nenhum sendo avaliado até hoje eu sou o primeiro que faz isso de forma expressa a partir desse desse meu livro e a partir desse desse artigo italiano na Exato eles tentaram fazer isso o Alexandre Mota não sei se vocês se lembram dele até 2015 ele falou em desperdício ativo e passivo mas não apresentou esses números ele começou a fazer um exercício disso mas eu acho que a gente tem que avançar nessa questão da retroalimentação que não se pode combater a corrupção a qualquer custo eu não estou dizendo que tem que combater a corrupção mas a forma que é feito o combate à corrupção ela tem que levar em conta a retroalimentação para o desperdício passivo porque se não imagina eu fiz uma conta simples na minha apresentação lá nesse exercício de abstração se você reduziu 30% a corrupção com uma ação mas se você hipótese se você reduziu 6,14% em termos do desperdício aumentou 6,14% no desperdício passivo uma coisa zerava a outra se a proporção for 17,83% é só um exercício de abstração então só para mostrar como é importante essa avaliação dessa retroalimentação dessas duas variáveis o desperdício ativo que é a corrupção com o desperdício passivo que é essas todas que eu falei então esse que é o ponto é esse tipo de discussão que eu estou querendo instar inclusive os colegas do controle a começar a promover porque isso tem que ser feito por meio de transformação cultural eu acho inclusive para entender como funciona a administração na ponta não só em termos teóricos olhar números porque números indicadores só não resolvem você tem que olhar como eu disse aquela questão da degeneração no objeto você tem que olhar o sujeito da administração também e a qualidade tem muito a ver com o sujeito com a capacidade de tomar decisões com a capacidade de exercer o poder discricionário e isso para mim está muito vamos dizer acanhado no status quo atual inclusive por causa da legislação também que ela deixa o gestor muito assim vulnerável então é isso a minha percepção é essa obrigado Leonardo Gustavo sua reflexão sobre a questão da alta administração bem como você colocou não é exatamente a área temática que eu atuo mais diretamente mas deu tempo aqui de dar uma só fazer uma retificação na verdade os secretários executivos estão dentro de uma capacidade de apuração administrativa então ficariam só os atores políticos realmente seriam os ministros esses não caberiam uma atuação no âmbito administrativo pela CGU mas são passíveis de serem responsabilizados por crimes de responsabilidade como você bem lembrou também por meio de multa aplicação de multa outra pelo tribunal assim é difícil falar porque segundo me passaram isso aí é uma restrição que está na constituição discutir um modelo que de alguma forma a gente precisa olhar eu acho que sobre uma certa ótica do ponto de vista principalmente assim dos gestores públicos principalmente no Brasil ainda vamos dizer ainda podemos falar assim não tivemos uma reforma administrativa a gente tem uma certa segurança do gestor em atuar do ponto de vista de estabilidade de se negar a fazer vamos dizer o dar prosseguimento a eventuais ações descabidas do que desçam do ponto de vista vamos dizer mais alto hierárquico do ministério então assim acho que a gente tem outros meios que a gente consegue de alguma forma mitigar eventuais vamos dizer uso indevido da posição hierárquica no ministério acho que a gente tem mecanismos criados os sigizinhos a gente tem estruturas de governança que foram sendo como eu falei até na naquela narrativa de construção normativa foi proposital e aí Carolina foi uma leitura minha mas assim a gente olha que fazem sentido começam a se montar como se fosse um quebra-cabeça realmente pontos importantes é o controle por controle não claramente é o foco em resultado é uma governança uma clareza a gente precisa avançar porque instrumentalização da gestão para que dê segurança ao bom gestor de tomar as decisões necessárias discricionárias que tenham o suporte dessa decisão acho que esse é o ponto principal que não pode eu brinco a gente sabendo que o ser humano é um ser imperfeito do ponto de vista até mesmo não com dolo mas com o próprio a questão do risco de interpretações equivocadas de decisões equivocadas e fazer um processo completamente não estruturado não documentado decidindo como se o recurso quer dizer aquela visão mais patrimonialista como se eu estivesse ali num propósito pessoal e não numa visão realmente institucional do ponto de vista de representar de atuar em prol do interesse público então assim a gente precisa ter e aí me preocupa um ponto que foi falado anteriormente de fazer realmente com que essas ondas eu brinco que eu acompanho um pouco a onda do planejamento estratégico instrumentos que são extremamente ricos e válidos possam produzir seus efeitos na gestão na administração o que não adianta a gente falar que passamos por uma onda de planejamento estratégico não serve para nada mas peraí quando você usou aquilo quando você efetivamente deu o cumprimento a gestão de risco daqui a cinco anos não serve para nada o mundo inteiro utiliza a iniciativa privada utiliza mercado financeiro quem deu origem a toda a parte de risco é o mercado financeiro área de seguros desenvolvimento lá então assim a gente não incorporar de forma madura esses instrumentos nos levam a uma consecução futura de dizer que eles não são úteis porque na verdade nós não os implementamos nós não o levamos com a seriedade que deveriam ser levados então acho que a gente tem estruturas vamos dizer assim contrapesos e freios que dão uma certa segurança para que vamos dizer o ministro não venha da cabeça dele e complete lembrando que a gente tem outros atores como eu falei a atuação do ponto de vista hoje do desenho seja eu sendo ministério eu enxergo que um ator político você traria ali uma dificuldade lembrando que isso também já está estabelecido na constituição então assim fica um pouco uma discussão que desejaríamos ter mais poder de poder aplicar administrativamente uma punição ao ministro quer dizer não sei se teríamos esse apetite hoje de forma clara e assim eu também não seria a pessoa mais adequada para estar opinando sobre a ótica que realmente não afeta um pouco a nossa área mas o que eu acho que assim eu não tenho dúvida de que a corrupção não é o maior desperdício de recurso ao final não tenho dúvida disso não importa o percentual não acho que os órgãos de controle trabalhem sob a ótica de buscar a corrupção ao longo do tempo que eu tentei na apresentação mostrar que o processo de auditoria vem sendo aprimorado vem trazendo uma ótica de alinhamento com os interesses da gestão principalmente na visão de risco agora a gente precisa como eu falei avançar no nível de construção de maturidade dos dois lados a gente precisa ter um processo de tomada de decisão cada vez mais maduro mais consubstanciado de alguma forma ter uma clareza o porquê você tomou aquela decisão não pode ser uma decisão arbitrária tem que ser uma decisão que tenha realmente uma expectativa de um resultado positivo ainda que a Virginia sabe a gente também a experiência que fazer autópsia o auditor precisa estar muito bem preparado para que ele não faça avaliação em tempos diferentes ele precisa se remontar ao tempo do cenário da morte e não simplesmente ao dia que ele está fazendo a autópsia essa importância eu acho que ela recai muito na questão da educação profissional continuada no aprofundamento realmente de estudos de conhecer bem o que que as diversas vamos dizer os nossos séculos de avanço aí metodológico nos permitem realmente aumentar ou não a probabilidade que aquela opinião seja realmente acertada e a gente tem como avançar nisso eu acho que esse é o ponto chave que não vai sozinho sem realmente um processo de mãos dadas como falou a Virginia com a gestão de entender que o processo de avaliação ele visa sim trazer segurança eu acho que a questão que eu falei da Lindby do avanço de alguns pontos ali trazem um grau de segurança deixando claro que não são os montantes não são pontos isolados que trazem um risco de penalização agora isso não quer dizer de contraposição de que a gestão possa ser uma decisão arbitrária a decisão do gestor público não gestor privado sim ele faz uso do patrimônio próprio mas o gestor público não ele está ali realmente numa função pública e precisa ser balizada pelos princípios que guiam a tomada de decisão então acho que serão esses os pontos fugir um pouquinho no final aí mas acho que era um ponto importante de complementar um pouco a discussão aí com o Leonardo e com a Virginia Obrigado Gustavo gente a gente deu já o horário ultrapassamos um pouquinho antes de passar para a Carol fazer o encerramento eu queria só pedir 30 segundos que cada um fizesse uma fala final e eu só queria fazer uma provocação para essa fala final de cada um na fala do Leonardo que abriu o debate ele colocou a questão das soft skills da importância desse aprimoramento da importância de trabalhar a inteligência emocional no final das contas ainda que o mote da nossa conversa tenha sido do gasto público tem um subtexto no tema de hoje que é a relação auditor auditado é a relação órgão de controle com órgão de gestão mesmo que a gente diga que não é não há não há o dualismo mesmo com o coopera né Virginia mesmo com toda a doutrina de auditoria interna Gustavo há um dualismo né assim tentando tirar uma certa hipocrisia de lado há um dualismo auditor auditado eu queria pedir que vocês fizessem uma fala final dizendo como é que a gente faz para que ceticismo que é parte das competências ou das atitudes que o auditor precisa ter para lá nas normas de auditoria ceticismo profissional não é isso ceticismo não signifique falta de confiança como é que a gente faz para que ceticismo pelo auditor não se transforme em arrogância de saber o que é certo e de determinar eu sei que o tribunal está com um aprimoramento que a Virginia mencionou com a resolução 315 que é fabuloso a resolução 315 para quem é de auditoria é revolucionária na minha opinião sabe Virginia porque é o tribunal dizendo o seguinte eu não vou adiante eu não vou adiante na instrução sem ouvir o auditado esse aprimoramento na CGU já tem um pouco mais de tempo com as reuniões de busca conjunta de solução que estão normatizadas há pelo menos uns 10 anos né Gustavo mas isso só é suficiente como é que a gente faz para sair do pedestal da arrogância e isso vale para gestor também por isso que eu provoco o Leonardo também porque às vezes a arrogância pode estar do lado do auditor às vezes a arrogância Leonardo pode estar do lado do auditado cada um falando mais alto dizendo que conhece a realidade como ninguém e que sabe exatamente o que deve ser feito como é que a gente organiza ou reorganiza a relação auditor auditado a relação órgão de controle e órgão que faz a gestão pública para que a gente possa ter avanços institucionais na prática além dos avanços institucionais normativos que já estão dados se der para tudo bem não só 30 segundos vamos dar um minuto para cada um de vocês para essa fala final gente e desde já agradecendo a participação de vocês tá bom vamos começar com o Gustavo agora nessa rodada por favor Gustavo sua palavra final ok é Bessa assim eu acho que a colocação é extremamente pertinente eu bato muito nisso não é a normatização que muda o fato a condição o status quo né a gente precisa realmente trazer isso para como diziam os milicos para massa do sangue né precisa estar no dia a dia na cultura das organizações eu acho que o ponto chave é o processo de comunicação tá eu acho que o processo de comunicação tem que ser claro tem que ser desde o início envolvendo todo o processo por isso que eu falei no início da auditoria a previsão normativa de que a auditoria apresente ali os objetivos o que serão os pontos a serem né buscado as respostas as hipóteses a serem testadas e quais os critérios né então acho que esse ponto ali distensiona se você trouxer isso realmente para um processo inicial eu diria que e aí desmistificando né por exemplo a gente teve auxílio emergencial será que 5% 3% 8% de erro né erro barra fraude ali seria tolerável para um processo a gente precisa discutir mais isso de forma mais franca desde o início do ponto de vista até para que no final na reunião de busca a gente não retome discussões de critério porque muitas das vezes a gente vai ter na reunião de busca e o nosso experiência é um pouco nessa linha de que realmente a discussão não é o vamos dizer o aprimoramento e sim o ponto se é ou não é realmente um achado então a gente precisa ter essa conversa acho que um pouco mais franca desde o início acho que o processo de comunicação é para mim um processo é o calcanhar de Aquiles tá de certa forma a questão da arrogância da postura como a gente está falando de comportamentos individuais é aquilo que eu falei educação profissional continuar demonstrar que a verdade é muito mais do que a verdade que eu acho que eu tenho para mim é um universo muito mais amplo às vezes de perspectivas que precisam ser consideradas integradas nesse processo dialético de opinião sobre um ato vamos dizer uma execução de um terceiro acho que isso aí precisa ser aprimorado dessa forma investindo em capacitação realmente em trazer economia comportamental eu sou um fã da temática eu gosto bastante eu brinco como engenheiro então para mim foi um ponto até de trazer um pouco o auto questionamento porque o engenheiro tem uma visão mais pragmática mais mecanicista mas é fundamental a gente lida com os seres humanos e não podemos esquecer disso jamais Obrigado Gustavo Virgínia como é que a gente vence a arrogância? Bom, eu concordo com o Gustavo a comunicação é um daqueles desafios que eu coloquei no final a ampliação do diálogo ela é absolutamente necessária se a gente não ouvir o que o outro tem a dizer a gente jamais vai saber o que ele tem a dizer está aberto a de fato ouvir e analisar não é ouvir para simplesmente por educação a gente fala que política pública tem que estar faltada em evidência as nossas decisões também elas têm que ser criadas elas têm que ser ventes e compõe as evidências a percepção do gestor para a gente construir nossas evidências para construir nossas evidências precisamos ouvir o gestor e da mesma forma o gestor também acha que precisa ter um pouco também dessa barreira a gente não quer só com isso quando a gente fala que a gente vai fazer um trabalho de auditoria operacional a gente faz essa visão de contribuir de apontar melhorias eventualmente quase sempre na verdade a gente pode se deparar com alguma irregularidade mas o foco de um trabalho dessa natureza não é punir não é inventar não é trazer uma coisa ah não é algo que nem existe mas aí a gente está falando que é preciso inovar e o controle não pode inovar precisamos também inovar então acho que a chave está aí é o diálogo a capacidade de ouvir a abertura para ouvir e aí assim como o Gustavo falou todos somos humanos imperfeitos e devemos devemos considerar todas as individualidades cada um a gente tem um meio de incorporar isso treinamentos capacitações e a institucionalização também vale essa resolução 315 ela deixou claro isso e aí eu trago um exemplo que eu me lembro para mim ficou muito claro eu passei um período na Califórnia no final de 2013 e eu falava nossa isso aqui é o modelo de sociedade onde eu queria viver eles estão altamente avançados em termos políticos como cidadãos questão de meio ambiente tudo e aí eles falavam poxa lá eles já tinham não podia sacolinha de plástico no mercado só que não era em todos os estados e aí a gente em todas as cidades em todos os estados todas as cidades e aí a gente estava em Los Angeles no dia em que foi instituída a lei que previu uma multa para o supermercado que oferecesse a sacolinha de plástico e aí eu falei não é só cultura a cultura às vezes ela precisa de um startzinho para mudar e a institucionalização muitas vezes ela tem esse papel relevante então também está enxergar também possivelmente todos os meios possíveis para transformar considerar todos os meios possíveis para transformar a cultura beleza Virginia obrigado Leonardo é como eu insisti no meu diagnóstico de duas formas distintas vocês viram analítica e sintética primeira coisa transformação cultural como que você promove transformação cultural por meio de treinamentos efetivos em administração não é treinamento acadêmico fazer mestrado de doutorado não tá com todo respeito aos acadêmicos tem as funções especialistas lá mas tem que ser um treinamento efetivo para lidar em jogos de empresa para lidar em dinâmicas tipo o MBTI que eu fiz para você entender como funcionam psicologicamente os atores esse tipo de coisa que precisa concretamente ser tratada porque atualmente existe uma desconfiança total dos gestores essas reuniões de busca conjunta de soluções eu conheço como é que funciona mas eu afirmo para vocês aqui sinceramente ela é atualmente um jogo burocrático porque o gestor ele não abre o jogo ele tem receio de dizer o que exatamente está acontecendo como ele pensa em relação à gestão por quê? porque a gente tem uma máxima a gente brinca só para vocês entenderem a gente brinca com os gestores que para o auditor você fala o mínimo possível que é necessário daí vocês veem o que é a cultura hoje vai muito naquilo que o vocês falaram aí de confiança não existe confiança e como você cria confiança transformando a cultura em treinamentos e administração tanto para os gestores quanto para os controladores para romper mas isso não é suficiente é como eu disse lá por quê? isso aí serve para introjetar no inconsciente coletivo dos servidores novos comportamentos você introjeta por meio abstrato novos comportamentos quando ele compreende não só conhece por isso que eu falei o acadêmico não resolve só com essas dinâmicas mas isso não é suficiente por quê? porque tem a legislação que dá supremacia de uma parte em relação à outra e aí eu insisto no ponto só o gestor é responsabilizado por suas opiniões por dólar ou erro grosseiro então existe uma supremacia de um lado em relação ao outro enquanto isso não for resolvido essa questão da desconfiança na minha visão mesmo com o treinamento e mesmo com a mudança de cultura ela não vai ser concretamente totalmente resolvida porque se a legislação imputa uma supremacia de uma parte em relação à outra não tem como você ter um diálogo equilibrado vocês concordam? é difícil eu estou te falando isso não é opinião só minha eu tenho passado para vocês relatos de vários gestores que corroboram essa minha visão de formas distintas então é isso muito bem está colocado na mesa o nosso grande desafio cultura educação aprimoramento institucional obrigado Carol devolvo para você obrigada Bessa muito obrigada aos três palestrantes Virginia Gustavo Leonardo acho que foi uma manhã muito rica excedemos bastante o horário mas acho que valeu a pena no próximo mês ultrapassando mais uma vez aí as regras entrando no exceção a gente vai fazer agir que no dia 2 de dezembro às 10 horas não vai ser na última quarta-feira aí do mês agora de novembro então a 30ª GIRC e a última de 2020 dia 2 de dezembro às 10 horas da manhã esperamos revê-los todos lá um abraço e bom dia de trabalho para todos um abraço boa tarde a todos boa tarde obrigado gente tchau 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 tchau